Opa, tudo beleza? Mais um Batendo Prato, uma TV, a TV da música eletrônica. Obrigado por sintonizar, obrigado por participar, obrigado por nos indicar pessoas maravilhosas. Obrigado por arrumar um patrocinador pra gente, porque tá foda. Vamos lá, Anderson Farias, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem. Não, veio a semana passada, já arrumou a hemorróida ou não? Não, rapaz, era problema de encanamento. Falaram aqui que era a hemorróida, não? Falaram aqui que era a hemorróida, produção? Foi, foi, foi. Meu, você vai confiar em alguém que é chileno e vai torcer pro Chile hoje. Não bota fé nesses caras. Hoje nós temos presença aqui de um grande mestre, ele vai contar as histórias, tem coisas que realmente não sei, quero saber, mas o programa não tem pauta, a pauta é a música do cara. Se de repente eu lembrar de alguma coisa assim que não tem nada a ver com a música, eu também vou perguntar, porque esse é o fundamento desse programa aqui, é querer saber da história da pessoa e colocar aqui os pingos nos ídios, é isso aí. Vamos nessa! Hoje é o DJ Feio! Beleza! Porra, Feio! Não, não vai me deixar encrenca, pelo amor de Deus. Vai, fala aí. Pessoal, pode falar o que vocês quiserem, meu. Pode pedir o que vocês quiserem que eu falo, meu. Aqui é nóis, meu. Aqui é... Pode falar? Pode. Aqui é Corinthians. É isso aí, meu. Aqui é Corinthians. Pode falar. Tem um travesti ali que gosta do Corinthians também, meu. Aí, ó, tem dois. E dois? Dois? E aí, rapaz. Mas... Puta, mas é Zica, é argentino, gostar do Corinthians. Como se não bastasse nós temos aqui um São Paulo. Você tá louco? Essa camiseta hoje tem uma representatividade, rapaz. Ô, Feio, vamos lá. Nós estamos em 2015. Puta, certo? 2015. Que ano surgiu o nome DJ Feio? Por quê? E se você tivesse que começar hoje? Você escolheria DJ Feio? Puta, eu vou só te falar por que eu não escolheria. Por quê? Porque a única coisa que me deixa puto da vida é quando eu vou com aquela puta gostosa na casa dela, a mãe dela. Ele fala, ah, isso aqui é o Feio. A mãe dela, a dela. Vira pra mim e fala assim, mas ele não é tão feio assim. O resto, cara, tá? Beleza, ia manter o Feio, porque é um negócio de brincadeira. Na verdade, isso surgiu há muitos anos atrás, porque minha família nunca foi uma família milionária, assim. Então, tudo foi conseguido, conquistado, trabalhando. Pessoal trabalhando, né? É, no ripa, né, meu, ali. E eu, pra quem não sabe, eu fui surfista profissional por mais de 15 anos e comecei a pegar onda de moleque, com, sei lá eu, 13, 14 anos, que a minha família é de Santos, eles são Vicente. Você ainda surfa? Ainda, mas agora, infelizmente, a onda tá me pegando. Tá batendo, a água tá batendo na bunda já, velho? Puta, cara, imagina, um cara com 64, 60 e 70 quilos e hoje com 90 e... O ponto de equilíbrio da pessoa na prancha muda totalmente. Entendi. Então, é como se você estivesse começando de novo do zero, entendeu? Então, você era surfista e o nome surgiu, por quê? Então, porque como eu pegava onda o ano inteiro, meu pai não tinha condições financeiras de me comprar uma roupa de borracha, que na época era daquela famosa, até hoje existe, marca O'Neill, e era um absurdo, eu nem sei, não consigo nem imaginar o preço. Então, eu ia surfar no inverno, com aquele puta frio que todo mundo sabe que é o frio, de rachar mesmo, o mar daquele jeito cinza, que não tinha nem cor a água, e eu entrava pra surfar. Quando eu saía, era quase hipertensão. Saía roxo assim, aí os caras, puta cara feio, meu, pô, que porra é? É o cara mó feio, mó feio. Foi daí? E aí foi, eu ficava puto, né? Porque se o cara falava bonito, eu ia falar, tá, tudo bem, só um gatinho roxo e tal. Mas aí ficou por isso, mas aí vem do pessoal de surf, que eu tenho o maior carinho, hoje continuo. Isso eu acho legal, cara, porque a minha vida inteira foi, assim, várias tribos, vamos dizer, mas sempre mantendo respeito, mantendo contato, mesmo a gente não vendo, porque eu acho assim, amizade, amigo, amigo, eu quero é meu amigo. Então tem um, dois, mas a amizade, que é um negócio amplo, que você mantém e conversa, aquele, mas você, pô, quantos anos eu não vim aqui te ver? De repente comecei a vir, não venho com frequência, porque eu também tenho meus afazeres, tudo, mas quando eu preciso, BAM, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda, é no ar. Então essa amizade que eu acho que faz, não é necessário você ver um cara todo o outro e falar, ah, esse cara é meu amigo, todo dia. Pode crer. Amizade é um negócio que você leva pra vida inteira, cara, não é, às vezes eu também, na minha família não gosta muito de ficar molando as pessoas, então a gente não fica na nossa, mas quando a gente precisa de um amigo ou daquela amizade que a gente tem com alguém, a gente tenta se reaproximar ou continuar se aproximando da pessoa, né? Mas aí, ah... Ovan, fala aí. Fala. Eu tô muito preocupado com esse negócio de amizade. Por quê? É a hora que você tem que ver alguém todo dia, toda hora, porque eu não tenho um amigo. É verdade, é verdade, mas você é um falso mesmo, hein, meu? Nem amigo você tem. Ô, Feio, vamos saber qual é a primeira música que você vai tocar aqui, que aí eu quero já me dar uma pergunta. Fala aí. É, legal. O negócio é o seguinte, tava na praia pra variar de maresias e chegou uns amigos meus, porque assim, eu sempre mexi com música, isso aí já vem desde a origem do meu avô. Meu avô tem, eu tenho até hoje, pena que eu me esqueci de trazer as caixas, que nem hoje, né, o pessoal tem aquele case, aquelas coisinhas, né, ou case de, 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 pra botar vinil, que hoje em dia o pessoal nem tem mais isso, alguns tem ainda. Era, meu avô tinha case de madeira e era muito louco que o, a trava era um tipo um ganchinho com um preguinho, então abria e fechava assim, e só vinil de 78 rotações. E, pô, então aí, daí, meu avô, aí veio o quê? Minha mãe, porque meu pai não curtia muito, muito, muito som assim. Aí veio minha mãe, aí minha mãe veio com Roberto Carlos, é Rua Iglesias, é não sei o quê, é papapá, eu falo, pelo amor de Deus, né, enfim, e eu sempre gostei de música, aí também tinha primos, primas, ganhava vinil, tudo, nunca vou me esquecer, eu tinha o que antigamente chamava eletrola, né, que era uma assim, era uma caixa, caixa normal, aí você abria a tampa e o alto-falante ficava assim e você botava o... Eletrola? Eletrola, Eletrola, Eletrola. Eletrola. Puta, começava com D, cara, eu queria até me lembrar o nome dela. Caralho, será que é isso aqui, velho? Vamos ver. Cadê, cadê? Vê se já tá na tela aí, ô Rodrigo, por favor, vê se tá tudo ok. Peraí, ok. Vamos lá, atenção, peraí, vamos momentar aqui. Não, meu avô, na casa do meu avô tinha um negoção desse tamanho, que ficava todos os vinil... É, esse era do meu avô, aí, ó, essa é do meu avô, essa é do meu avô, não, então eu... Puta que pariu, hein? Essa era do meu avô. Você viu o que eu te falei? Era um negoção, um móvel, só que o dele ainda era mais sofisticado que esse aí, eu acho que tem rádio dentro. O do meu avô ainda tinha o espaço pra colocar os vinil, tudo direitinho assim. Bom, enfim, aí veio o meu avô, minha mãe e tal, eu comecei também a colecionar, disco, 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 pintou uma oportunidade, 97 FM, não por intermédio do pessoal da 97, mas na época tinha as revistas de surf, eu já curtia muito o som, o pessoal falava sempre... E aí, nessa época, 97 era rock. Rock, lá em Santo André. Isso, exatamente. 97 era de rock. E aí, levei o... Então, aí tinha CD pra caramba, já comecei a colecionar, CD não, era tudo vinil, vinil, vinil. Aí me chamaram pra fazer um programa pra fazer a parte de som, que era o Paulo Lima, que hoje em dia é o dono da Trip Magazine, né? Da Trip, da revista Trip. Pode crer. Várias coisas, e ele tinha um programa, eu acho que era, começou como visual esportivo, conforme ele ia tomando conta de revistas, assim, ele ia montando os programas de rádio, né? Inclusive, hoje existe o Trip na... Trip na Bandeirantes, e eu acho que tem Trip na 89 também, eu não lembro agora. Tá no Eldorado agora. Tá no Eldorado, né? Tá no Eldorado. Então, e aí ele me convidou... Já foi na 89, já foi, mas agora tá na... Foi, 89, 97, tudo. Aí, ele me chamou e eu fazia a parte de sonoplastia, né? Nem aparecia nada, ele nem falava, ó, o feio tá aqui, vai botar um som aqui e tal. E eu comecei a botar, botar, botar. Bom, por que toda essa história? Fomos pra praia, minha turma de praia de surfista, vamos fazer uma festinha à noite, o som rolando. O som normal é engraçado, mas tudo bem. É, main network, era in excess, era som de praia. Isso, exato. América, Crosby, Steele, Nash Young, aí rolava um Divos, cara, ô, isso não. Que nem era DJ, era um som rolando lá. Não, só rolando, não tinha mixagem. Sim, sim, sim. Põe aqui, põe aqui, põe ali. Beleza. Então, aí chegou meus amigos de Goa, tinha acabado de chegar de Goa. Aí vieram, que era nada mais nada menos que o André Meyer, acho que o pessoal viu falar, foi um cara que introduziu o Body Piercing, a cultura Body Piercing no Brasil, praticamente. E ele tinha a Body Piercing Clinic, né? Chegou a Verusca, que era a mulher dele, que, bom, enfim, todo mundo florescente. A hora que os caras entraram, feio, eu não sabia se eu cumprimentava, eu fingi que não conhecia. Eu olhei e falei, nossa, cara. Fala, André, ô, Verusca, não sei o quê. E o Solano. E de onde vocês vieram, né? É, foi mais ou menos assim, tipo, chegou a nave espacial, né, cara? Os caras tudo colorido. As roupas que na época ninguém conhecia, mas chamavam Space Tribe, que era tudo florescente e tal. Aí os cabelos já... Eu vejo hoje em dia, sei lá, o pessoal falando, ah, as meninas de cabelo rosa, as meninas de cabelo azul. Meu, os caras já usavam isso daí. Até embaixo, era rosa, azul. É, não era só em cima. Não era a loira da caixa preta. A coisa era séria, velho. Era rosa, rosa tudo. Pode crer. E aí ele me chegou com esse som aqui. Eu não gostava de música. Ele falou, ah, vamos botar um eletrônico. Eu falei, ah, meu, vou dormir. Juro por Deus. Eu falei assim mesmo, vou dormir. Você vai comandar agora? Tá, então vou dormir. Porque era um condomínio de casinhas de pescadores. Então pareceu um U, assim, e numa das casas a gente abriu uma janela, botou o som e mandamos o som rolar lá. Agora veio o detalhe fundamental. Ele falou, você vai dormir? Não, não dorme. Eu falei, por quê? Ó, toma essa pastilhinha aqui. Toma isso daqui. Eu falei, que merda é essa? Ele falou, vai por mim. Toma, fica aqui. Você nunca tinha tomado a sua praia? Nunca. A sua praia era surf. Surf, de repente um, sei lá, um baseadinho, um negócio. Ah, mas nada, nunca fui viciado, nunca... Álcool. Porque eu preservava muito porque eu era profissional. Então eu tinha aquela coisa de surf. Lógico. Eu preciso estar fisicamente bem preparado. Rendimento. É, o físico até. Porra, uma vez eu fui fazer exame de coração, o cara falou assim, era época do tal Ademir da Guia, que jogava no Palmeiras. O cara falou pro meu pai, falou, cara, você precisa levar o seu filho no cardiologista. Ele falou, por quê? Porque o batimento dele é super lento. Aí falou um número lá. Aí meu pai falou, mas ele é esportista. Aí ele falou, ah, bom, é o mesmo batimento do Ademir da Guia, por isso que eu nunca me esqueço disso. Mas o Ademir da Guia era de outro time, né, meu? Pô, você se fodeu nessa. Não, ele é do Palmeiras, né? Então, e aí? Enfim. Aí você tomou lá a pastilha. Tomei a pastilha. Tal do êxtase, corde ró do corde da camisa do... Pensei que você ia falar Eno, ainda bem que você falou... Ah, não podia falar? Lógico que pode, lógico. Pode, né? E aí, bateu pelo menos? Valeu a pena? E aí, conta. Aí, pode botar? Pode, por favor. Porque aí já vai falando em cima aí. Sim, sim, sim. Aí o cara me botou... Não, aí começou a botar umas músicas e tal. Isso. Mas acho que não tinha feito efeito, porque eu vi naquilo lá, falei... Segunda. Terceira. Tum, tum, tum. Eu falava, cara, eu vou dormir, vou dormir. Fui dormir. Ah, você foi dormir? Fui dormir. Chegou ainda. Aí começou a ouvir essa porra. Cara, juro. Eu fiz assim. Caralho, que porra é essa, velho? Saí do quarto assim e já tava todo mundo lá... Porque já tinha espalhado pra todo mundo a tal da passilinha cordeosa. E tava todo mundo curtindo, todo mundo feliz. Ninguém vomitava. Ninguém passava mal. Era uma que ia da meia-noite até as seis da manhã do outro dia. Não tinha essa... Toma dez, toma vinte. É isso que eu falo. Moçada de hoje, vocês tão louco, cabelo. Vocês tão tomando merda, cara. Todo mundo quer drogar, droga por merda. Se quiser drogar, se droga por coisa boa. Não vai drogar por merda, cara. É que vocês vão tudo morrer, cara. Se drogar com droga boa, talvez você se drogue com menos e se divida mais. Com menos e já tá bom. Cara, eu falo sempre... A única coisa... Eu acho que a única coisa... Super conselho. Não, a única coisa séria... A única coisa séria que eu falo disso tudo é o seguinte. Água não é coisa pura. Você não bebe lá a garrafinha, mas se você beber muita água, você morre afogado. Então a conclusão é essa, cara. Você toma merda, muita. Ai, dez balas. Toquei com o saquinho com trinta balas. Então quando eu sei o que, eu olho isso daí e falo... É, porra é essa, cara. Sabe, então... Moçada, hoje em dia não tá com nada. Desculpa falar, mas vocês tão... Tão tomando muita coisa pra nada. Só pra dizer que tão tomando e... O efeito é um milímetro, um 0,0 que era antes. É porque eu acho que tudo que se populariza, entrando nesse mérito aí, eu acho que você... Tudo que acaba se popularizando, acaba tendo o olho de pessoas que querem só ganhar dinheiro e aí começam a misturar e colocar as coisas... Ah, os caras falam que... Eu não curto, eu falo que é droga do diabo, tá meio brincando. Mas assim, os caras cheiram a pó, falam que o cara não tem pó e ele pega luz... Cimento, pega tudo, gesso. Não, essa luz florescente, mói, que aí o cara cheira... Nossa, tá até sanguinho, olha a qualidade. Nossa, tem até um sanguinho. Isso é foda, né? Robert Miles, Children. Isso aí é um clássico, cara. E aí quando você chegou lá com a galera, e aí? Como é que foi? Porra, aí o cara falou... Ah, cortou, né? Porra, aí eu tô até hoje, era só uma merda. Você falou aí há quantos anos ouvindo música eletrônica, perdi meu emprego por causa de música eletrônica. Sério? Eu era da Hang Lose, trabalhava como designer. Mas perdeu por quê? Porque minha namorada, que já era um pouco mais, vamos dizer assim... Não, esquece, agora acabou, droga acabou. Pessoas com cabeça mais aberta, ouviu música eletrônica já há um tempo, uma namorada que morou muito tempo na Europa, tinha grande amizade com o pessoal na Alemanha, aí falou pra mim assim... Cara, tem uma festa que chama Love Parade. Eu falei, caralho, e aí? Vamos? Falei, meu, eu sou louco pra ir nessa festa. Louco. E aí eu fui, Bia, apertei o foda-se... Ah, saiu do trampo. Tipo, logo ali, vamos na Love Parade. Não, eu fui passar 10 dias na Love Parade. Então, aí... O programa hoje tá educativo, já falamos de droga e já falamos... Só conselhos bons. Você não quer seu emprego, aperta o foda-se e vai pra Love Parade. Boa, 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 boa. Não, aí o que... A grande oportunidade. Nesse decorrer dessa história, porque a gente tá cortando meio... Tá cortando umas partes. Sim, 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 sim. Desde a época lá da praia, com a música... Com essa música, Trens, ou qualquer coisa, música eletrônica. Até eu ir na Love Parade, existiu o tal do Clube Base. Sim. E foi o perigo isso. São Paulo, isso foi o perigo, cara. Porque todo mundo começou a ir e falar, nossa, aqui é minha casa. E tinha carteirinha, tinha não sei o quê. A gente frequentava... Meu, eu ia pra faculdade, voltava, base. Ficava até de manhã cedo, voltava pra casa, muito doido. Fingia que tava dormindo, meu pai me acordava, vai pra escola. Vou pra escola, dormia na escola, acordava. Voltava pra casa, estudava meia boca. Voltava, Clube Base. Toda a noite. Enquanto tinha balada, no base, que não era todo dia, mas eu acho que era a famosa quinta, sexta e sábado. Pô, direto. Direto. Aí, também comecei a tomar gosto. Comecei a comprar CPs. E chegou um ponto de eu estar lá na Praia de Maresias, numa casa que o Luiz Eurico, super amigo aí. Um abraço pro Luiz Eurico, se estiver vendo a gente. Me convidou pra tocar. E quando eu tô tocando, quem aparece pra tocar junto? Robert Mares. Eu falei assim, você tá brincando? É, viu, caralho. Na praia, com, sei lá, eu, 20 pessoas, 30 pessoas mais gostosas, os amigos, da época do Clube Base. Porque ele tinha tocado no Clube Base, só que eu acho que ele tocou de sexta pra sábado, alguma coisa, e levaram ele pra pra praia. Aí, fez uma festa lá. Beleza, tocamos, tudo, Robert Mares. Eu não falava bem inglês, foi uma pena. Normal. Morre o assunto. Vou pro Love Parade. Consigo tocar lá no caminhão do Love Parade, porque o dono do trunk era amigo da minha namorada. A mulher do cara era amiga da minha namorada. Olha aí, cara. Tô indo pro caminhão, vou subir no caminhão, quem eu olho? Robert Mares, passando, foi Robert. Ele falou... Eu falei, onde é que você vai? Ele falou, eu toco no caminhão de trás. Eu falei, pô, tô tocando lá aqui. Ele falou, pô, legal. Cara, foi o Love Parade inteiro, ele tocando atrás, eu tocando na frente, até lá. Porque assim, o caminhão não é muito longe, é um caminho curto. Mas é tanta gente na rua que demora, sei lá, 3, 4 horas, 5 horas pra você chegar... Puta, eu não sei nem te explicar. Mas assim, puta, como é que eu vou te explicar a distância? Ah, não tenho, eu não consigo te explicar uma distância pra o pessoal se localizar assim. Mas tipo o Obelisco do Ibirapuera, não chegando lá no Empurra, sabe? Não chegando, bem antes assim. Trecho pequeno, pequeno. Mas mais ou menos assim, sai lá do Empurra, Empurra, né? Aquela estátua. Sim, sim, sim. E vai até o Obelisco. E é só uma ida. Aí no Obelisco, o que faz? Quem tem mais grana, tem patrocínio e tudo, paga pra ficar com os caminhões em volta daquele Obelisco que tem o anjo assim, né? Ok. E aí, todo mundo tocando, fica meio buzona, de repente para todos os sons, aí vem os caras fodidos tocando no meio da praça. Aí vem Carl Cox, e se vem VAR, aí vem... Ah, vem, fudão. Aí, fudão, aí a noite só termina quando clareia. A noite só termina na terça. Boa. Enfim. Então, isso foi o Robert Myers que vocês ouviram. Só que aí, com esse negócio, ó, pra vocês verem como eu era fissurado no negócio, isso aqui, ó... Legal, legal, legal. É da festa do Love Parade, que eu toquei. Só que a música de abertura, eu amava tanto, que eu falei, não, eu já tá na isso aqui, que é a compilação do Love Parade, eu vou comprar só o... O single. O single. É, caralho, que legal. Quer dizer, é... Olha só, velho. Só uma coisa, eu não ponho no meu release que eu toquei. Do lado do Robert. Do Robert. Essas coisas eu não ponho, viu, gente? No meu release é eu, é Luiz Sala, é nós, eu não fico usando os outros pra me vangloriar, não, cara. Isso aí eu acho muito feio, até. Eu tenho um amigo que colocou assim, que ele tocou no clube tal. Eu falei, você tocou mesmo? Ele, eu fui lá e coloquei a mão, assim, encostei, toquei. Então tá mentira, né? Tatiei. Não, não, eu acho legal, eu acho legal você ter uma referência, mas... Eu toquei, eu toquei no clube. Então, tatiei o clube. Tatiei. O que você quer, mano? Não. Agora descobri que eu fui mais esperquinho. Ah, o óculos aí, caralho. Exatamente, exatamente, exatamente. Você não tomou a pastilha daquela... Não, né? Então, tá bom. Acho que esse é o problema. Tem a breja aí, pode tomar a breja. Alguém entrou? Peguei um desesperado aí, você viu aí? Vamos lá. Deixa eu ver, vamos ver se... E agora, que nós vamos... Então é a mesma música ou outra versão ou não? Então, essa música... Ah, outra música. Não, outra música. Essa música era que na Alemanha inteira, você ouvia essa música promovendo o Love Parade. É o hino da Love Parade de... 97. E 97, o hino, né? Mas também, isso é muito legal, porque assim, essa minha namorada, minha ex-namorada, ela era amiga do dono de um truck, que chamam, né? Aquele caminhão. Sim. Que vai com as caixas... Tipo o trio elétrico da Gringaiada. E ele faz um trem que chama Love Train, trem do amor, por causa da Love Parade. Ok. Infelizmente, eu não sei se o pessoal sabe, não existe mais Love Parade também, né? É, por causa daquela cicla lá, né? É, os caras debaixo da ponte, morreu um monte de gente lá. Morreu um monte de gente, é. Enfim, na época boa, o trem saía de uma cidade que chama Sabrucken, não sei se a pronunção é certa, perto da fronteira com a França. E ele atravessa durante a noite inteira, pegando as pessoas nas estações de trem. É um trem fechado, é um trem especial. Tem dois vagões duplos, abertos, sem cadeira, sem nada. E, cara, os caras montam... Na época era vinil, né? Não tinha CD. Uma engenhoca que vem assim, aqui tá a picape, né? O turntable lá, que chamam. E saiam umas molas aqui assim, mais uma mola aqui, as molas que... Cara, e o trem, tchá, 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 e o coisa... Tudo mexia, menos a picape, a picape ficava certinha. E tinha o trem do house e tinha o trem, que é o trem da pegada, que era mais técnico, coisa assim. Então você ia de um trem pro outro, de dois vagões pra outro, e ia curtindo. E aí ia parando, várias estações, e cada vez que ele parava numa estação, que era um vagão tipo, vamos dizer assim, de botar boi pra dentro, aquela portona que abre grande. Meu, saía todo mundo pra fora na estação. Aí veio aqueles caras, né? Aí todo mundo correndo pra dentro, entra pra dentro, fecha, trem até Berlim. Cara... Então você vira a noite inteira em Berlim, pra ir até a Love Parade. Aí chega na Love Parade, o trem tem um box próprio, só pra aquele trem, ele para ali, o pessoal vai pro Love Parade, se diverte e tudo, e depois, no dia seguinte, a volta pra cidade, toma festa de novo, toma festa. Então os caras falam, ah, eu fui no Love Parade. Eu falei, você conhece a Love Train? Não. Então você não foi no Love Parade. Você não foi nela completa. Não foi. Mas então, essas experiências foram coisas pra você pensar em fazer uma festa? Ai, eu sempre fui festeiro. Sim. Dá pra perceber. Todos os meus aniversários, eu sempre fiz festa, de graça. Já cheguei a fazer um churrasco pra mil pessoas em Maresias. Os caras hoje ficam chorando que não tem grana pra fazer uma festa pra mil e fica devendo pros DJ, eu fazia de graça, botava mil, o cara mandava fazer a, como é que chama, a grelha, porque não existia grelha tão gigante. Grelha de dois metros e meio, três metros, que os caras chegavam, contavam com os tijolos, botavam quatro, cinco churrasqueiros lá pra fazer caramba. Pra fazer. Isso em Maresias, todo mundo comia de graça, era diversão pura. Não feliz, quando eu tinha o Rose Bombom, que aí já era som acústico mesmo, não rolava tanta música eletrônica. Também fiz meus 33 anos lá, foi todo mundo preso, porque arrumaram o puta pau. O Ângelo tentou separar, o Ângelo Leuzzi, né, dono do Panorama hoje, também era do Clube Base. Isso que eu ia perguntar, o cara tem uma influência boa na sua vida, né? Você só ia no clube do cara, pô, ó, fudido. Sim, sim, porra, essa turma aí... Tô tentando trazer esse homem aqui, rapaz. O Ângelo? Tô tentando. Tô tentando. Tem o telefone aqui, depois a gente liga pra ele. Tô tentando, tô tentando, vou lá, exato. E... E aí fomos todos presos. E aí quando eu fui um pouco mais além, eu já tava na música eletrônica, existia o Hell's. Sim, exato. Na época do Hell's, lá nos Estados Unidos, do lado da polícia. Exatamente, ali, né, pô. Isso é a coisa mais bizarra que alguém podia falar, onde é o seu clube? Do lado da polícia. Exato, exato. Mas do lado o quê? Uns três, quatro... Não, não, porta com porta. Então era palhaçada, né? Mas enfim, fiz numa segunda-feira, fiz um ponche gigante, logicamente, se eu falar com o quê? De êxtase. Com flash power, que na época, eu esqueci o nome do dono da flash power na época, mas ele me patrocinava, ele me deu vários flash power. Cara, eu joguei o flash... Primeiro a gente moeu tudo, né? Jogamos. A hora que jogou aquele flash power, subiu uma espuma rosa, os caras tudo assim, olhados. Na espuma, na boca. Eu falava, calma gente, calma. Eu falava, não, não, a espuma já é boa, a espuma já é boa. Bom, fizemos uma festa, por uma outra coincidência, eu sou geminiano. Então a Vivi, irmã do Pio, que tinha o Hell's, também ela é geminiana. Então a gente fazia uma festa, praticamente todo mundo junto. Aí foi mal, mal, foi mal a galera tocar. Todo mundo de graça, né? Mas todo mundo brother, numa segunda-feira. Não precisava ser diferente, né? Começou na segunda, terminou quase que na terça, né? Com a polícia do lado lá, todo mundo de braços cruzados, olhando quem saía, né, cara? E todo mundo já saía daquele jeito, né? Uma coisa interessante, eu não vou falar nomes, mas eu tinha um amigo meu que chegou de terno, gravata, Pô, parabéns e tal, falei... Ah, então, eu servia um copinho de café desses pequenininhos de plástico assim. Para todo mundo. Para todo mundo, para tomar, porque senão não ia ter clima, né, meu? E aí o cara tomou, o cara caretão, eu não falei nada. Não, eu não falei nada para ninguém, era surpresa. Opa, surpresa. Tinha esse lance também. Opa, pareceu de arromba, só que ele estava na hora, ele falou, você é louco? É nóis. Os caras tem que se divertir. Eu gostei dessa merda porque eu tomei e nem sei saber, agora os caras vão tomar e saber o que vai acontecer. Cara, a cena que eu vi, meu amigo, foi de terno e gravata, porque ele saiu do serviço. Com a gravata aqui, na testa, tipo bandana, sem camisa, sem o rapaz do terno, com a camisa assim. Eu falei, ele soltou, abriu o armário. Abriu, abriu, abriu. Graças a Deus. Olha aí que beleza, olha lá. Olha aí. Está vendo? Estava lá. O copinho da felicidade do homem. Bandana, está lá todo feliz, tudo alegre, cara. Mas, cara, eu aprontava muito, velho. Mas ainda você não chegou ao lance da festa, você era festeiro. Mas, então, isso... Ah, então, aí, como eu era amigo, cara, é muito... Cara, a minha história, eu conto assim, às vezes o pessoal fica meio confuso porque vai quebrando umas coisas. Não esquenta, o programa aqui não tem nexo, o pessoal reclama pra caralho, mas... Não, Galeria Ouro Fino. Não é todo mundo que conhece, é uma galeria em São Paulo, que tem várias lojas, é muito alternativo, tudo. Já foi um grande antro, né, um espaço de DJs ir lá, comprar disco, né, época de vinil, até tinha lá... Tinha as lojas alternativas. É, me fugiu o nome agora do pessoal lá, mas enfim. Vou um dia lá, olha uma loja. Pô, fulano, tá, beleza. Ô, o que você está fazendo aí? Caraca. É a fulana que está ali naquela loja? É. Ô, fulana. Pô, o que você está fazendo aqui? Nossa, eu não sabia se tem loja. Porra, o fulano e outro... Tem loja lá embaixo. Ah, desce lá embaixo. Cara, eu conhecia a galeria inteira, Ouro Fino. Modo, entre aspas, lógico. Mas assim, aquela parte de baixo e a parte do primeiro andar da entrada, todos. Só não conhecia dos andares de cima. Sim. Todos, todos. Não tinha um que eu não conhecia. E aí, o tal do André Meia com a Verusca. O André, por ter a Body Piercing Clinic e a Verusca por ter uma loja que era de roupas flúor e tal. Falaram, porra, vai lá em casa, meu. Todo mundo se encontra lá, sai daqui. Era uma vila. E nessa vila, todo mundo que tinha loja na... Não todo mundo, mas a maioria. Umas quatro, cinco pessoas que tinham loja. Tinham casas nessa vila. Ali em Pinheiros. E, porra, daí todo mundo ia pra lá à noite. Eu falava, caralho, que legal, velho. Ó a maior galera, tal, porra, meus amigos, música eletrônica. Aí eu cheguei lá e já tava. Aí já tava mais assim. E esse é o Batendo Prata aqui na Bantv. Como é que tava então o negócio, Ofe? E a música já tava mais ou menos como? Já tava como? Vamos lá. Ah, mais ou menos por aí. É um álbum de um selo muito legal. Chama Yves. Era muito famoso na época. Parece isso aqui Yves. Opa. Ah, azul não vai passar aqui na tela. É, não tem problema. Se fica. Faz um pouco. Dá pra ver? Enfim. Um pouquinho. E a moçada lá, tal. Aí os caras falaram assim. Ó, esse aqui é o nosso amigo, tal, que você não conhece. Esse aqui é não sei o que, tal, tal. E esse aqui é o Rica. Ah, tudo bem. Então, o Rica faz uma festa que chama Experience. A gente fazia junto com ele. Só que, pô, a gente não tá mais afim de fazer. Ah, e o Rica tava fazendo uma festa? Não, já fazia com... Assim, a Experience nunca foi ele sozinho. Ah, ele fazia Experience. Não, fez uma edição. Sim, ok. Aí tinha ele, tinha esse pessoal que chegou de gol junto com ele e tal. Sim, sim. E aí, eles me apresentaram, falaram, ó, o Rica e tal, eu sei que você gosta de festa. Você tá lá em Maresias ainda? Eu falei, tô. Pô, mas você não quer fazer uma festa na praia? Eu falei, porra, lógico. Só se for agora. O que, de Psy? Ele falou, é? E, pô, mas como é que a gente faz? Ele falou, não, já é uma decoração. E nesse meio tempo já tinha clube base, já tinha ido lá, já tocava no clube base. Às vezes tocava, não tenho vergonha de falar isso, que às vezes os caras metem o pau em alguns DJs. Ah, o cara toca com CD mixado. Eu não tenho vergonha, eu tocava com CD mixado, porque eu não sabia mixar, nunca ninguém me ensinou. Então eu ia tocar num clube, porra, com aquelas... Era Luana piovando e dançando ali. Era não sei quem, mas dançando aqui. Eu falei, ah, meu, tem que arrepiar essa porra. Vamos fazer um negócio bonito aí. Vamos fazer bonito. Aí era CD mixado, velho. E era só ali a mãozinha, ó. Uhul! Uhul! Pô, eu até trouxe o CD mixado pra vocês verem. Verdade. Obrigado. Aí, aí a gente... O Rica veio falar comigo e tal. Eu falei, pô, vamos armar, cara. O que que precisa? Ah, precisa ficar, fazer isso, fazer aquilo. Chamamos quem? Ângelo Leuzzi, Nude, é... Que mais que a gente... Porra, a gente trouxe um monte de gente, cara. E aí o mais engraçado, eu e o Rica não tocando. Sério? É, né? É porque a gente ficou cuidando da festa, ficando dos loucos. Não, e eu imagino você, que tinha feito no Hell's, com uma bacia, sei lá eu, aquela porção, imagina na praia, né, velho? Não, na praia, ah! Imagina jogando tudo no mar, assim, né? Então, na praia... Imagina aquela espuminha no mar, assim, né? Então, na praia tem até uma história engraçada também. Eu sempre tenho história engraçada com a minha vida, realmente eu sou feliz, viu, velho? Porque é engraçado, cara. Os caras acham que é de sacanagem, mas é pura verdade. A gente fazia aquela decoração com linha, né? Linha flúor na época, né? Pode crer. Aí a gente pegou lá, tinha... A gente fez no bar do meio e tinha... A gente decorou com linha colorida até o teto, foi circulando, Pra não ficar aquela madeira marrom e tal. Aí o... Na hora da festa lá, tá lá, aí chega uma amiga minha. Veio, veio. O que aconteceu? Cara, tem uma cobra lá na pista. Falei, puta merda, é o que faltava. Porque a Maresias, nessa época, era muito selvagem. Era, a gente fala wild, né? Era bem wild. Quando chovia, aí saía o sol, as cobras vinham pra tomar sol, perto da casa da gente. Então, realmente tinha cobra, tinha um monte de coisa. Aí eu falei, caraca, velho, puta, mas, meu... Aí eu falei pra ela, ó, não fala pra ninguém, vamos lá ver essa porra dessa cobra. Aí eu tô indo assim, andando, e eu vejo aquele tronco no meio, Com as linhas coloridas em volta. Aí eu fui chegando e falei, onde que tá a cobra? Ela falou, ali, ó. Eu falei, ali é onde? Ali, ó. Ó lá, aí que eu me toquei, que era o tronco, com as linhas coloridas em volta, E ela imaginando que era uma cobra. Aí eu falei pra ela assim, meu, faz o seguinte, a cobra tá quieta. Não mexe com ela. Não mexe e deixa ela ali. Porque se mexer, aí ela vai sair, vai estragar a festa. Pô, você tem razão. Vamos ficar quieto, mas não fala pra ele. Falei, não fala pra ninguém. Então esse era o nível das... Foda, né? Aí eu ser desmixado aí, lá eu já ia em 96, aí, ó. Não tem vergonha não, cara. Tá tudo aí, ó. Tinha até as marcações aqui, tinha umas bolinhas, negócio marcado aqui, que eu tocava. Da hora, é isso aí. Você falou o nome desse, você falou Yves, né? Yves é o selo, né? Ah, o selo, muito bem. O selo Yves, que na época já era um... Tipo, umas coisas de trance, assim, que sai bem legal. Mas espera aí, eu quero saber o que você distribuiu nessa festa, Pra mim, eu ver a cobra lá no meio da pista. Cara, pela primeira vez, foi... Todo mundo teve produção independente, cara. Cada um veio com o seu problema. Cada um veio o bicho que quis. Uma coisa muito legal. Eu, até hoje, eu sou amigo do dono da Ford Models. O Décio, né? E... Aí eu fui pedir um patrocínio pra ele. Eu falei, cara, você pode me ajudar, cara? Porque, assim, festa sem mulher... E foi uma época que as modelos tinham ido tudo fresquinhos pro Japão E começou as festas de Psy, no Japão. E aí chegou todo mundo fresco, querendo festa. Pode querer. Eu falei, cara, e aí, Décio? Dá pra me ajudar? Ele falou assim... Te ajudo, eu vou botar um ônibus E vou mandar toda a modelada pra lá, meu. Você tá brincando. E aí, quando chegou lá, chorava. Que chato, né? Eu falava, meu... É experience, velho. Xxx, velho. É nóis, velho. É Corinthians. É, tava assim, cara. Os caras chorando, velho. Olha aí. Não, homem e mulher. Lógico, lógico. Não era... Sim, sim, sim. Não vamos ser bobão e falar... Ah, só as... Não, tinha os meninos bonitos, as mulheres também. Ai, feio, que linda a festa. Aquelas coisas. Deixa eu voltar um pouquinho. Já prepara outra música aí? Tá, vou olhar. Tem aqui a Tia Herri Becks que tá participando legal aqui do chat. Obrigado, Tia Herri. Ela falou... Nude, que legal. Eu tinha um CD dele, eu comprei no Casarão... 19... 19... 19... 19... 19... 19... Ou The On, alguma coisa assim. É isso aí. E ela também falou... A Luina Biovani ia de terça e fechava uma roda. Meu amigo chavecou e foi ignorado. Ah, mas... É, ali não tinha... Jura? É, ali não tinha... Era eu. Ficou pequeno pra ele, Tia Herri. O negócio ali era os DJs. Não, ela é super minha amiga até hoje. Ah, que legal. Muito bem. Ó, aí é o seguinte. Quero voltar um pouquinho, cara. Ah, vou botar aqueles mixados, só pra pessoal ver como é que era a brincadeira. Eu quero que você coloque uma música que seja a referência desse mixado aí, porra. É isso aí. Põe aqui o que você quiser. Mas então... Vai falando. O Feio trabalhava numa empresa bacana, que era Hang Lose. Hang Lose. Na época, hoje é Surf Co. Chama. O Feio era um cara esportista que praticava o surf. O Feio ia pra escola por livre e espontânea vontade do pai, claro. Não, isso dava. Só que eu demorei oito anos. Fiz em oito, mas valeu. Eu sou administrador de empresa. Falei, se alguém quiser me contratar, não lembro de porra nenhuma, mas eu sou administrador de forma. Tá lá o diploma em casa. Ah, tem diploma, tem tudo? Opa. Você que daqui a um mês vai prestar o Enem, ouviu esse conselho aí? Exato, olha, você que vai... Exatamente. Hoje em dia, de conselhos aqui no programa. Ô Feio, e aí, e o seu pai, tinha alguma parada meio contra no quesito porra esse moleque aí que tá gostando muito de música, tá se metendo com festa? Cara, nunca, meu pai. Sempre foi gente boa. O único problema era o estudo. Porra, mas aí... O problema é o seu pai aí. O problema pra ele é o seu filho da mãe. Não, mas aí caía no problema do horário, né, cara? Porque, cara, eu chegava, dormia de roupa, eu enxergava... Meu pai, eu sabia que ele acordava seis horas pra ir pro trabalho, meu. Eu chegava cinco, dez pra seis, entrava de roupa e tudo. Parece essas coisas que você ouve, você vê na televisão de piada. O cara entra e fica com a cabeça aqui assim. Filho, meu pai, acorda. Olha ali pra escola. Ó o microfone, cuidado. Ah, ó, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu esperava ele sair que ele ia fazer barba. Meu, eu tirava, tava de calça, camiseta, suado, meu. Tirando as... Caralho, preciso ir pra escola, preciso ir pra escola. E falava assim. Preciso ir pra escola, preciso ir pra escola, preciso ir pra escola. Aí eu jogava na escola e dormia que nem um palhaço. Só que a única coisa boa, acho que o pessoal já percebeu, eu sou bem falador. Então eu não fazia nenhum trabalho da escola, eu só apresentava. Ah, só apresentava. Porque as pessoas tinham vergonha de apresentar. Fazer o seminário, fazer o seminário. Eu que falava, eu que dava a cara pra bater na frente. Fazer o seminário lá na frente. E aí virava gozação, né? Porque eu começava a falar, porque o gráfico de Gantt, não sei o que. Eu falava, pô, gráfico de Gantt, meu irmão, quando a gente vai usar isso, galera? Puta, cara. Tomara que um dia a gente use, né? Porque eu tô falando aqui, vocês tem que... Fiz a FMU, né? Os caras ainda brincavam, era farra, mulher e uísque com U, né? Então, olha o nível. É, exato. Porque não tinha o feio antes. Se tivesse feio antes, não era a FMU. A sigla teria mudado. É, F... MW. Exatamente. Vai, toma essa breja aí, meu. Pode tomar aqui, pode mostrar a marca. Você que é bom de arrumar uma patrocinada. Porra, cara. Aí, Heineken. Arruma um negócio aí pra nós, aí. Aí, Heineken. E o cara da Ford Models, dá o telefone. Vamos ter uma festinha aqui especial. Nossa. Traz o modelo. Revival, DJ Feio. A gente põe uma praia aqui, cara. Se você quiser, a gente faz o que você quiser aqui. Croma aqui, faz o cenário que você quiser. Nossa, rapaz, faz aqui, ó. Seus amigos de boa estão chegando. Esse lance, então, é o seguinte. Vamos lá. Então, não teve problema com o seu pai, você estava... Não, nem com o meu pai, nem com a minha mãe. Foi de boa. Foi de boa. Nunca foram numa festa ver você tocar também. Foda, graças a Deus, meu irmão. Se não ia ser... Se não eles iam ver a cobra também, lá ia ter foda. Filho, não é que gostoso esse estuco? Nossa. Ai, cara. Foda, cara. Mas eu levei minha filha de... Minha filha, meu, ela não mora no Brasil, mora na Itália, tem... Hoje tem nove anos. Bomba. Você não imagina, cara. É, bota esse som, a mãozinha dela é assim, ó. Olha aí. Na hora. E gosta de água, então. Se virar surfista e DJ também, isso é bom. Vai, eu quero que você já prepare uma outra música aí. E aí, o cara, bom, então quer dizer, ali já foi o embriãozinho de uma grande festa que nós conheceríamos depois, que se chamou Experience. Mas, me diz uma coisa. Vamos lá. Quando é que a parada começou a se profissionalizar no sentido de, caralho, isso aqui é legal, vamos continuar fazendo isso? Rolou essa parada? Ou foi meio que, não, vamos fazer outra, vamos fazer outra devagar e... Cara, eu lembro certinho, deu 15 mil reais de lucro. Qual festa? A primeira? A primeira. Aquela lá? A da cobra? Lá, lá na praia. 15 pau? 15 mil reais de lucro. Caralho, hoje tá dando negativo. Não, mas eu também não sei o valor, né, meu? Sim. Mas então, mas não deu lucro, porque eu botei 15 junto com o Rica e a gente ganhou 15, empatou. Pode crer. Mas a gente ficou super feliz. Lógico, lógico, lógico. Não perdemos dinheiro, velho. Cara, eu lembro os bolos, assim, que era tudo nota, acho que de... Eu não lembro qual era real, reais, o que que era. Eram os bolos. Eu na casa do Rica, assim, a gente jogava o saco, assim, falava, cara, será que deu pra pagar a festa? Eu falei, não sei, mas pô, tem dinheiro pra caralho. Conta aí, conta aí. E contando, contando, ó, mil, dois mil. O auge. Segunda festa. O Rica já, ele é, ele é dentista? É firma ou não? Bom, faz isso. Não, eu não. É dentista? Aí eu não sei o que é outra coisa. É dentista? Não, não é mais, era dentista. Mas essa época ele era dentista, né? Era dentista, formou, foi o primeiro cara a começar a colocar, na época que, usar brilhantinho aqui no dente, era ele que colocava na mulherada, né, que era mais, as meninas gostavam mais, assim, e manteve, dentista, não sei, conhece isso aqui? Pitino Massa. Pô, caralho, exatamente, exatamente. Aliás, eu falo... Ah, é o Love Parade, olha aí. Olha só. Pessoal, vê se vê. Eu falo pros trouxas aqui que fazer uma versão desse daí, e os caras... A Vanessa tá falando, precisa trazer o Rica não batendo o prato. Ó, Vanessa, eu tô tentando, mas o cara, meu, não atende o celular, o cara é roots, até a página 5. Fala pra ele vir aí. Pô, trabalha dois quarteirão de onde eu tô agora. É, é mesmo, né? Pô, da hora. E aí, e aí, e aí? Quando é que rolar essa parada? Puta, acho que vai rolar festa nisso aqui mesmo, vamos continuar. E aí? Não, cara, foi meio na parada da diversão, porque, pô, a gente fez uma, né, e depois, sei lá, eu, de 3, 4 meses, 5 meses a gente fez outra, não tinha essa obrigação de fazer festa. A gente fazia porque a gente gostava mesmo da bagunça. Nada, mas nunca foi, foi empresa, sei lá, 10 anos atrás, nunca foi empresa, não tinha registro, não tinha nada, não tinha problema de polícia na porta, não, foram outras épocas, né, meu, foi meio, eu falo assim, as pessoas ficam, é, o cara fala, mas a gente foi meio desbravador, não tinha, tinham festas, mas do jeito que a gente apresentou a festa, inclusive pela falta de atendimento que a gente sentia das outras, porque você ia nas outras, era uma festa, pô, mas não tinha o dono esperando você na porta, ou você sendo cordial com as pessoas no meio da festa, servindo fruta, com patrocínio de bebida, você oferecendo suco de laranja de graça, isso não bate, entendeu? Imagina o patrocínio hoje, o cara fala, você é louco, tá querendo me foder de amar, ninguém bebeu cerveja, todo mundo sabe suco de laranja porque é de graça, então era um outro pensamento, a gente fez as experiences como a gente gostava, gostasse de ser tratado num evento, que tivesse um alimento na hora que a gente tivesse com fome, mas que não precisasse comprar, porque os caras já estavam pagando pra ir pra festa, pô, ainda vai ter que pagar pra comer, ainda pagar pra não, pagar, pô, vai pagar até quando? Não era o que eu queria, não era o que o Rica queria, e a gente queria também outra coisa na época, não existia trance, psai, e nem quase trance não tinha muito, e não, tinha um pô, Paul Kenfold, eu falo que tinha todos os pô, era Paul Kenfold, Paul Van Dijk, que era tudo, o que era Paul tinha, existia, tudo filhos de pô. É, e vocês queriam já introduzir um outro tipo, um outro tipo? A gente queria mostrar a música da gente, só que no começo, eu tocava trance europeu, não tocava psai, o Rick era psai, eu era trance europeu, tocava Paul Van Dijk, tocava David Angel, esse pessoal de trance europeu. Mas além de ser o desbravador desse lance de festas, o estilo, acho que tem muito a ver com o que vocês faziam também, né? Porque, porra, vocês conseguiram uma geração, anos depois, que foi absurda, velho, todo mundo queria tocar, todo mundo. Cara, sabe o que eu acho engraçado hoje em dia? Os caras falam assim, pô, vamos fazer uma festa, vamos botar house, depois técnico, cara, mas a gente começou fazendo isso. Exato. Aí já era isso. Qual era a novidade? Pô, era o Pio Marques pra abrir, assim, eu vou falar alguns nomes, Pio Marques pra abrir, era o Dimitri Davontes tocava, às vezes, porra, Mark, até o outro dia que tava o, coisa tocando, que eu até falei com o Andy, do drum and bass, fugiu o nome. Andy. O Andy. O Andy tocou. Snoop tocou, tem uma fonte lendária dele, uma tenda. Tinha essas pessoas. Por quê? Porque a gente tava mostrando pras pessoas que não é, desculpa falar mais assim, não era ir no Hell's Club pra ouvir tecno, não era só tecno, porque na época era assim, é tecno, é só tecno, tecno, ninguém sabia de outra coisa, de outro estilo, nem house eu acho que sabia. Então a gente fez uma festa democrática na época, né? E as pessoas começaram a curtir. Depois, um pouquinho, bem mais pra frente, quando a gente começou a fazer pistas, vamos dizer assim, de estilos, não sei porquê, o pessoal ficou louco da cabeça e começou a não frequentar mais a festa, porque ah, não vou naquela festa porque toca tecno, ah, não vou naquela ali porque toca dorme em beijo. Sério que aconteceu isso? Rolou. Aí, então, aí tinha vários investimentos que a gente fazia, até um dia um Anderson ou nós veio falar pra mim, é, mas você botava na pista lá um puta som de merda, eu falei assim. Mas eu tava nesse rock shop, não foi lá em Curitiba? Isso, é, então. Eu falei assim, mas cara, eu não podia botar um som potente pra 10 pessoas que iam ver vocês tocarem, eu tinha que botar o som forte lá no pisar, que tinha 20 mil, 15 mil pessoas, a culpa não era minha. Pode crer. Então o investimento que a gente fazia... Isso dá risada. É, tio, aqui a coisa não é fácil não, controlar o ego de todo mundo é foda. E, então, acontecia isso. E a gente sempre foi na vibe de misturar as coisas. Nunca fomos egoístas de toco eu. Às vezes nem tocava. O que eu te falei, não tocava, porque a gente tava tão preocupado de fazer a festa acontecer e os artistas irem tocar, todo mundo sair feliz, falando bem. Ah, o Habitantes. Você lembra o Habitantes? Claro, claro. O Habitantes tocou na primeira, é isso que eu queria me lembrar. Aliás, tivemos um... Prepara a próxima música aí. Tá, deixa eu ver aqui. Tivemos um set foda aqui do Daniel 1, que eu convido você a ouvir aí no nosso youtube.com.br. Tem um set que é de verdade clássicos do Tecno, puta que parica. O cara arrebentou, foi um negócio sensacional. Na esmaga. E vale a pena, porque o cara tocou uma track também. Se eu não me engano, tocou, exatamente. Bom, o cara pegou lá do começo mesmo, hein, velho? Isso daí, né? Porra. E essa música é grande pra caralho, hein? Deixa aí, ó. Que nomás. Não, porque eu acho assim, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, eu sou muito amigo do Kid Vinil, né? E a gente agora, três semanas atrás, viajamos junto, porque eu fui tocar em Brasília e fui fazer uma apresentação. Começamos a brincar, falei, quantos CDs, quantos que você tem de matéria? Ah, um quarto inteiro, não sei o quê. Eu falei assim, cara, já me falaram pra mim que se eu vender tudo, eu compro uma BMW. Então eu acredito que eu devo ter uns 60 mil. Onde é só? 40 mil, 20 mil, não sei. E você não quer uma BMW? Não, não, não. Sério? Você vai guardar lá? Vai, tá tudo lá, tá tudo bonitinho, vindo aqui pra vocês aqui. Ó, show de bola, hein? Fora o que eu já dei de vinil, porque eu tinha muito. Aliás, aliás, se fudeu hoje aí porque veio trazer essa porra desse case. Caralho, o dia que a gente inventa... Semana passada eu ia levar os discos, mas... Pô, 65, quase morri, velho. E já fui pra Europa com dois cases já, velho. Isso aqui foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, porque é assim... Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Porque ele é de acrílico. Ele é de acrílico. É, não, é pesadão, velho. E é super bonito. Então eu achava que na época era watch, porque todo mundo usava de metal. É, e aquele globo-bob, pode crer, pode crer. Que era leve, não tinha roda. Sim. Não tinha roda. Não era como que é hoje em dia, irmão. Ah, hoje tem rodinha. Ó, hoje tem rodinha. Custa mil dólares o que os caras carregam aí. Parabéns pros caras aí. Eu não ia quase sozinho. É, tem botão remoto, velho. Era isso aqui, ó. Olha isso aí. Ó, tudo bonitão, de acrílico. Só que pesa pra caraca, gente. Vocês não sabem o que pesa isso aqui. Aliás, ele falou que a coluna dele fodeu por causa dessa coisa. Deu prazer disso aqui. Não é? Ai, parabéns. Eu tinha dois. Não, olha, ó, 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 pra segurar, cara. É, outro rolê. Olha isso, cara. É isso aí. Pesão, ó lá, os rebites dentro aqui. Mas era sofisticado chegar com isso aqui, os caras falaram, esse é profissional. Ó, ó, ó. Era o rimor da época, vamos lá. É rimor? Deve ser rimor. Ô, 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 Feio. Então vamos lá. Você já pulou anos pra caralho, porque aí a Experience já tá com 15 mil, 20 mil negro e tal, não é? É, qual foi a Experience que você teve essa projeção que ia dar esse número de pessoas ou você não sabia e deu? Puta, nunca. E deu? Nunca. Nunca? Nunca. Rodamos o Brasil inteiro, vários DJs, que a gente ajudava também os DJs dos lugares, acho que também foi uma coisa muito legal, que eu vejo... Hoje eu vejo, mas os caras põem o cara pra abrir. Entendi. Os caras que abriam a minha festa eram duas horas pra duas horas e meia. Nunca tocaram menos. Por quê? Porque abria o portão. Sim. Começa a chegar as pessoas. Sim. Não era... Eram amigos? Eram. Fazia de favor? Pode ser, mas eram DJs bons, só que era um favor compensado. Lógico. Porque o cara tocava um puta tempo. Os caras quando acabavam de tocar, tinha 6 mil pessoas na festa. O cara tocava num clube pra 200, 100, 300. Sim, sim, sim. Porra, era uma festa só pra ele, pra particular. Então nesse ponto a gente sempre foi grato nisso. É o que eu te falei, a gente fazia as coisas pensando no que a gente não gostaria que fizesse... É. Que a gente gostaria que fizesse pra gente. Exato, exato, exato. Então a gente sempre correu atrás disso, de ajudar, de botar DJ local. Às vezes até por causa de falta de grana mesmo, a gente apoiava mais os locais, levava... Você leu, na época, vai, o Dmitry Nacov, que era o Dmitry Nacov, Psytrance e tal. Levava o Dmitry, eu e o Rika, o resto era tudo de lá. Levamos uma vez o... Ah, teve vários, vai. Nem lembro os nomes, porque é tantos nomes, cara. É tanta gente, é tantos anos de DJ. Ah, o pessoal, assim, a moça da que sabe, DJ que sabe, se eu não falei o nome de vocês aí, desculpa, mas é que são tantos, cara, que... Não, não, não tem problema. Mas, ó, você tava se referindo lá que o pessoal fala, ah, não vou mais porque toca isso, toca aquilo. É, na minha visão, né, penso eu, que teve esse momento que Experience e Megavonts realmente estavam ali, pá, legal, legal, legal. E aí teve um momento que, porra, a Experience foi pra esse lado, a Megavonts meio que continuou ali na parada. Então, nada contra, mas podemos dizer, na época tinha galerinha que eram chamados, cultuados de Cybermanos. É, isso eu ia falar agora. E aí o que acontece? A Megavonts meio que continuou na parada e a Experience deu uma... De nada, né? Deu uma... Não é, cara, é... Cara, vou te falar que isso aí é jogo de patrocinador. O patrocinador não patrocina se tiver gente feia. Não é? Pelo lado do seu feio, né? Mas assim, não patrocina, cara. Eles querem ver a coisa bombando. Sim. Cara, depois de muitos anos, muitos anos, até... Agora fudeu, né? Eu vou falar. Muitos anos eu consegui colocar uma área pra pessoas com deficiência física, cara. Porque os caras não queriam que tivesse gente lá, velho. Caralho, sério? Não é brincadeira, não, cara. Tem isso também, né? Tem. E eu botei no meio. Só pra fuder. Só pra fuder. E aí que não fosse botar sete pessoas. Conclusão, não. Outra pessoa, eu tirei. Porque os caras não sabem aproveitar uma situação de... Mas... Aí seus deficientes trouxas não podem aproveitar. Cara, ó. A gente já percebeu quem é que foi lá, né? Com mais sete. Com mais sete aqui, ó. Foi a única de cadeira de roda, né? Eu lembro que esse filho da puta ficava anunciando nos negócios aí e tal, tal, tal. Ô, Fê, vamos lá. No Orkut. Eu acho que bastante coisa que a gente vai falar aqui é legal pra galera que tá fazendo festas hoje e é um outro momento, tal, tal, tal. Naquela época, cara, era flyer, flyer, flyer. Uma puta divulgação. Sujava a rua. Gente pra caralho. Quantos papéis vocês colocavam na rua, velho? Agora vem mais uma história. Tinha até CD. Nós fomos os percussores em Campos de Jordão. E caraca! Aqui, ó, que apareceu aqui, ó. Um CD. Olha que bonito esse CD aqui. Vê se consegue pegar aqui nessa câmera. Rola ou não? Tinha... Eita! É azul também? Não, não. Tem partes azuis. Que da hora, hein? Ficou. Ficou muito louco, hein? Parece que eu tomei aquele negócio lá. É, no teu tá bom. Experience 10 anos. CD duplo compilado por Feio e Rick Amaral. Da hora. Essa daí foi a super festa. Essa foi a super festa? Nossa, essa daí foi quando explodiu mesmo. É mesmo? Nossa, deu 20... Pagantes, tá? Pagantes. O dinheirinho no caixa. Que ano foi? 28 mil. Eu botei mil pessoas de convidados. Os caras queriam... Queriam me tirar meus convidados. Eu falei assim, nem fudendo. Os caras são meus amigos. Desde a época do Hells, desde a época do Copinho. Nossa, todo mundo de graça. Desde a época do Robert Myers. Eu fiz uma festa de graça. Que ano foi isso aqui, Feio? Você lembra? Puta, cara, 97 é isso? Não sei, cara. Disco 2006, né? 97 não. 10 anos, pô. 2006 o disco foi lançado. Ah, 2006. Bom, então... A gente começou em 96, não tinha nada? Vocês começaram em 96, então 10 anos depois. Exatamente. Então a minha tese está certa, porque eu falo para as pessoas... Claro que foi uma festa relativamente pequena, mas e-force no Playcenter, 21 mil, 198 pagantes em 2002. Toquei debaixo da roda gigante? Esse foi um feito aqui, do tio aqui, hein? É isso aí. Mas acabou, né? Fudeu. E a experience continuou. Aqui deu caralho. Ó, 10 anos aqui, e aí nós já temos aqui, Skazes, não sei o quê. Vocês acabaram por criar ou trazer nomes ou criar um conceito foda também que pegou e era um bagulho de vocês também, né, velho? Cara, virou uma febre. Virou. Meu, era Psybreja, Segunda Trense, Quarta Psy, não sei o quê de Psychodélique. Psychurras. Psychurras. Não, isso é... Mas esse cara... Sites com nome de Psychodélique, qualquer coisa, não sei o quê. Cara, o Rica tem um... Eu digo um recorde porque eu não sei de outros DJs assim. Ele tocou no mês 35 vezes. O mês tem 30, 30, 31. Ele tocou 35. Hoje em dia eu acho que o pessoal deve... Caramba, velho. 35. Tocou do dia 1º ao dia 31 e mais 4 dias. Foda, hein? Muito bem. Ó, mas aí, falando assim, era flyer, flyer, flyer de divulgação maciça. Ah, que eu ia te falar do flyer. Pera, pera, pera. É porque os caras falam que eu que corto aqui o convidado. O porra do convidado não segue aqui. Não, não, esqueci, esqueci, esqueci. Esqueci, esqueci, esqueci. É que fui eu que cortei porque eu mostrei o CD. Ô, porra, cê quebrou. Você quebrou a gente com esse CD até. Emoção. Então, emoção que eu queria todo esse dinheiro que eu tinha ganho de novo. Ai, que emoção. Que emoção. Então, Campos de Jordão. Nós que criamos, infelizmente, fora todo mundo hoje, a lei que não pode jogar papel no chão, que os caras recolhem, vão lá na prefeitura, contem, você paga, não sei, um real, um centavo, essa coisa. Por quê? Porque espalhavam tanto da nossa festa que os gari não davam conta. Cara. E aí criaram essa lei a partir da XP. Quantos papéis cês colocavam na rua, velho? Assim, quando o negócio tava pegando fogo. Cem mil. Cem e pouco, né? Exatamente. Foda. Cem mil. Caralho. Gráfica Águia. Sabe quem era o nosso designer? É. Paulinho. Ah, o Paulinho, da Ípiron? Da Ípiron. Caralho, é um belo designer. Super designer. Super designer. Exatamente, é verdade. Escolheu a profissão errada de ser... Se fosse designer, eu estava milionário. Porra, puta criatividade, o cara... Era foda, né? Foda. Mas então, era também um ciclo meio de amigos, né? Participando dessa parada. Que ele era do Hells. É, desculpa, do Base. A gente tinha amizade com ele por lá. Aham. Muito bem. Pelo clube Base. Paul, você tá tocando um cara aí que você... Cadê aquela camiseta? Ah, é. Vou zoar, vou zoar. Cadê aquela? Vai, zoa, zoa, zoa. É o seguinte. Todo mundo fica falando aí... É, toca com o Dead... Ó, o Deadmauz tá aqui, mas não é essa... É porque vai ter cabalos final de semana aí. Exatamente. Eu e o Rica vamos tocar das 4h às 6h da tarde. Vê se vocês vão lá ver a gente no palco Psy Roots. Então, mas a história é o seguinte. Tudo neguinho, você vê lá. Release. Ah, sou Luiz Sala, feio. Toquei com o Deadmauz, com o Paul Van Dijk, com não sei o que, não sei o que lá. Que é o seguinte. Esbanja, esbanja, esbanja. Estamos ouvindo Mob. Mob. Aí, ó. Olha lá. Dá pra ver? Não, mas eu vou levar lá pros caras. Aqui é azul, né? Eu vou levar lá pros caras. Não, não esquenta a cabeça. Não esquenta. Rodrigo, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. É, aqui, ó. Aí nós temos o Mob. Nós temos o... Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Pedeu lá, ó. Um, dois, três, dois. Ô, ô, galera, ô, porra. Aqui, 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 atenção. Olha aí, ó. Paga um pau, rapaz. Olha lá, feio. Olha que da hora, velho. Aí, ó. Tocando só com o Wonderworlds e Mob. Puta que pariu, hein? Olha aí, ó. Festival Xtreme. Agora, e, é... Claro, a Xperia também... Não, isso é... Agora não, agora, isso é um doce, né? Ah, ó, isso mesmo. Aí sim, agora fodeu de bem. Agora fodeu. Ah, era... Olha, vou reclamar pro Rock in Rio aí. Eu e Rika fomos o segunda, a segunda melhor atração do... Acho que foi o segundo Rock in Rio, que tocou o New Young. Acho que foi o segundo ou terceiro. Bom, enfim, segunda melhor atração eleita por todo o Rock in Rio. Que da hora. New Young, eles botaram como All Concours. Segunda atração, Feio e Rica. Depois veio Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers e... Esse resto aí que vocês conhecem. Colocou na tobinha dos caras. É isso aí. Chora, né? Aí, fode, hein? Muito bem, é o Batendo Prato de hoje com o DJ Feio. Aqui tinha uma dedicatória, né, dos 10 anos. Quem que escreveu isso aqui? Quem que bolou isso aqui? Nem lembra, né? Ah, nem lembro. Depois de 10 anos de estrada, é realmente missão quase impossível lembrar de cada pessoa que foi crucial para que a Experience chegasse até aqui. Porém, consideramos que seja um descaso. Não agradecemos publicamente aos dançarinos e amantes da música eletrônica que enchem de vida nossas pistas e blá, blá, blá. Bom, e aí, patrocínios e parcerias e o cara era quatro. E aí, vocês deixaram de fazer parte do filho de vocês. Vocês deram, entregaram o filho aí para uma outra pegada. O que que você falou assim? Ah, que saudade do dinheiro, não sei o que, tal, tal. Mas, deixa eu ver se você consegue entender o que eu quero te falar agora. Como é que a gente perdeu a Experience? Não, não, não. Não, foda-se. Não, é isso. Aquele Force que deu 21.198 pessoas, sabe com quanto nós fizemos naquela festa? Chuta. De grana? Não, com quanto nós fizemos a festa? Não, de grana. De grana, é. Merreca. Agora, se nós fazermos fazer hoje, eu falo aqui, 75 mil reais. É de graça para fazer quatro pistas. Mas é porque... Eu sempre fiquei curioso para saber quanto que você pagou para o Play Center. Porra nenhuma, sabe por quê? Porque o Play Center tinha interesse em mídia. O Play Center estava meio caído. Então, qual que era a parada? Eu que criei toda a porra de comunicação da porra da festa. Então, assim, ia para o break e força no Play Center. Saia do break e força no Play Center. Ia cagar e força no Play Center. Meteu com a mulher e força no Play Center. Era tudo negócio. Era tudo e força no Play Center. Então, o Play Center era aquilo que ele queria. Quem não foi, puta que... Era aquilo que ele queria. Aí, o que acontece? O que eu quero te falar? Você, nas primeiras Experiences, fez lá de graça, não sei o que. Depois o negócio foi crescendo, tal, tal, tal. Mas, fazer hoje com o cachê que os caras estão pedindo, a pinça não é desse tamanho. A pinça seria desse tamanho. Você realmente tem saudade que iria estar tentando ganhar esse dinheiro hoje? Cara, na verdade foi assim. Porque mudou tudo, né? Primeiro que a gente não perdeu a Experiences. Foi um problema de venda. Sim, sim, sim. Então, mas não vamos entrar nesse assunto, senão os caras vão querer me processar. Mas a gente não vendeu a Experiences. Fique bem claro isso. Eu realmente não... Foi até por um acaso... Deus é Pai, como dizem, né? Eu acredito nisso. Então, eu acho que foi o Deus que mostrou pra gente pra botar o pé no freio mesmo. Porque tava chegando, assim, num ponto que qualquer perda era praticamente tudo que a gente ganhou. Então, ia ser um apartamento e um carro pra cada um. Ou então, de repente, dois apartamentos e uma casa da praia. Ou seja, estamos falando de valor de... Pra época, 100 mil, 200 mil, 300 mil. 100 mil, 200 mil, 300 mil. De perda pra cada um. Sim. Nós éramos três sócios. Então, tô falando de quase um milhão de perda, não de ganho. Então, eu acho que realmente... Já me falaram, pô, vamos fazer, vou passar segunda-feira lá no seu trabalho, vamos agitar. Ninguém aparece. Porque o buraco é mais embaixo. É lógico, é lógico. Mas eu acho que eu teria condições de fazer, com o pé no chão, peça por umas mil pessoas, mil. Não é mil e um, mil. E morreu. Boa. Daria pra fazer. Daria. Prepara uma outra música aí e dentro disso eu também quero te perguntar. Você acha que a cultura do brasileiro permite entender? É a cultura dos festeiros, claro. Não tô falando de generalizando. Não, então, só vou falar. Só que quando tinha, pra quem não sabe, o base existia uma pista, chamava-se Pistinha. E eu sempre fui muito fã desse selo aqui, que é Moon Records, né? Eu acho que tem até a lua aqui. E esse cara, Commander Tom, puta, eu acho muito foda, muito bom. Então dá o play pra nós aí, pô. Então vamos lá. Aumenta o voluminho aí. Isso aí. Só que é outra coisa, não tem nada de Psy, porque eu nunca... Não era só Psy que eu tocava. Eu gosto de... Ó, isso aí fica bem claro. Eu gosto de música. Sendo legal, logicamente, pra época isso era legal. Até hoje é legal. Mas eu gosto de música, então eu nunca fui... Ah, eu não toco drum and bass. Ah, eu não gosto de ouvir Psy, não gosto... Não, eu sempre escutei tudo, até hoje eu escuto tudo. Infelizmente, apesar da popularidade, eu não gosto de sertanejo, eu não gosto de algumas coisas que o som não entra muito gostoso. Mas eu curto rock pra caralho, pô, tem vários, nossa... Várias coisas, enfim... O que eu tava perguntando pra você, a cabeça do brasileiro, do festeiro, ele tem ideia de quanto custa uma festa? Não. Porque o cara quer fazer com você, quer fazer, mas ele não tem ideia. Cara, hoje eu trabalho na entoragem como booker. Certo. Cara, parece umas coisas, velho. Eu não sei nem... Assim, cara, eu falo o preço, o cara fala assim, ah, eu quero fulano, beltrano, ciclano, não sei o que, eu falo assim, mas qual é o preço médio que você quer pagar? Ah, uns 1.200 reais. Eu falo, cara, hoje em dia não existe DJ de mil... Não, existe, lógico, existe até de 300, existe até de graça. Se você é urbano aqui, vai fazer uma festa, fala, ô, Fê, vem tocar de graça, eu venho tocar, entendeu? Não tem essa, mas assim, vamos dizer, profissionalmente, o meu cachê é 5 mil reais. Profissionalmente. Estamos falando de hoje, 2015, se você está vendo essa porra de 2020, aumentou o caralho. Vamos ver o dólar amanhã, pode ser que aumente, aproveite hoje, hein, ó, fica pra cá, tal, aproveita. Ô, Fê, oi, oi, momento fofoca, da época das festas, qual foi o gringo mais malão que você trouxe assim, que chegou cheio de exigências, sei lá. Ó, vou falar, ó, me desculpa aí, meu amigo, mas eu vou ter que falar de você. Não, o negão é meu brother. Ah, não é gringo? Não é gringo? Não, é brasileiro. Você é gringo, não é gringo. É o seguinte, viu, seu VI, é viado, viu? Eu estou esperando, não, porque eu não produzo sozinho. Sim. Já tive aula, tudo, mas por uma sequência de coisas, eu perdi a mão. Certo. Muitos plugins novos, muitas coisas novas, eu ainda estava no QBase na época, sei lá, o QBase 5, 4, 2, 3, hoje em dia eu acho que eu estou no 21 já. Enfim, eu preciso de alguém para me auxiliar a produzir, e o tal de Mark, que agora é o Mark Mar, agora não, antes era o Mark Mar, agora é o Mark, né? Me prometeu, vamos fazer, eu vou te dar os files das boas, para você fazer um remix e tal. E aí? Mas conta a história dele, vou... Então, aí a zoeira com ele é o seguinte... O que ele pediu? O que ele pediu? Quando ele começou a ir para a Europa, que ele explodiu, experience. Pô, Mark, aí, bro, o que você vai... Champanha. Eu falei, pô, é nóis. Aí eu apareci com uma garrafa de Guaraná lá, champanha antártica. Aí ficou... Eu falei, puta, Mark, juro, eu não sabia. Não existia essa coisa de Raider na época. A gente ficava meio na... O Raider técnico, ele está se referindo... Ah, é, Raider é... Os equipamentos que o... É, não tem nada a ver com o seu negócio de ferro com seus pés. Não, mas agora existe o Raider de... Como é que fala? Não é de aceitação, ô meu Deus. Quando o cara chega de bonificação... Não, é o Raider de amizade, vamos dizer assim. Que é, o cara pede desde... Puta, eu juro. Então você está falando as exigências de encontrar... É, Raider de amizade. Ah, é, é. Existe agora. Você chama isso? Ah, é. Tem o Raider daqui e tem o Raider da amizade, vamos dizer assim. Há 10 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, eu vi um cara... Ó, está aqui um VIP, aí eu olhei assim, VIP social, 10 reais. Não, vai se fuder aqui pro resto de VIP, VIP social, 10. Sei lá, os caras inventam a cara da merda, agora tem Raider o quê? É o Raider da amizade, Raider da bonificação, sei lá, que é o que o cara consome. Ah, bem difícil. Tem algumas coisas que eu vi, eu não posso falar, lógico, hein, é? Claro, claro, claro. Um, pediu videogame dentro do camarim. Do camarim dele. Do camarim dele. Puta que... Pra chegar, nem dá tempo de ligar, porque o cara tinha que tocar. E o mais, o que eu achei o mais bizarro, Lego. Pra ficar montando? O cara vai fazer o quê com Lego, velho? Vai ficar montando Lego? Nenhum DJ pediu vibrador? Você nunca viu? Não. Podia, né? Pô, tem umas meninas que... Umas DJ que podia pedir, viu? Não, mas DJ não. Que aí eu falava, vai não ter vibrador, mas serve esse. Não é do tamanho que deu aquele vibrador que você queria, mas serve. Dá um... Puta, tem uns lances assim, né? Dá uma liga. Não sei se é verdade, né? Diz que o contrato de um top name aí, fudido, tava lá que tinha que ir no aeroporto. Pode tomar porra de cerveja aí, cara? Agora é Budweiser. Ô, ô, Budweiser. Mudou. Aqui é polivalente. Se não for a caixa... A caixa não é porra daí, velho. Se não for a caixa... Pode ser a caixa também. Pode ser, pode ser a caixa, não esquenta na beira. Diz que num contrato aí de um top name aí, tava assim que o motorista ou qualquer outro tinha que ir com dois cães siberianos lá na porra do aeroporto buscar o artista. E aí, qual que era a sacada do artista? A sacada do artista era o seguinte. Se a pessoa estivesse lá com o cão siberiano, significa que ele tinha lido o contrato. Ó que caralho. Então, cara, diz a lenda que eles fazem isso pra pessoa ler o contrato. Que ele vai perguntar, caralho, eu vou mandar dois cães lá. Ah, não, pode tirar. Ou então, vou mandar o... Vou botar o Lego lá pro cara tocar. Mas aí, ele perguntou dos gringos. Você vai, pode falar, você não tem mais a festa aí? Você vai fazer pra mil pessoas, você não vai depender desse filho da mãe. O único problema que eu tinha de gringo era nos hotéis que os caras vinham aqui e achavam que era o... Como é que se chama? O Axel Rose lá. Queria jogar televisão no meio do... Quebrar tudo. Quebrar tudo, é. Sério, velho? Quer dizer, além de cuidar da festa da amiga que acha a cobra no meio da festa... Não, os caras ligando, três da manhã, quatro da manhã. Ah, o senhor Luiz, sim, então, olha, eles estão aqui fazendo uma bagunça, eu queria que o senhor viesse aqui, porque não podemos aceitar mais. Todos os hóspedes do hotel falavam, puta, não pode ser até amanhã, não. Não. Eles têm que ir embora hoje. Sério, velho? Aí eu chegava lá, nada contra o povo israelense, mas na maioria era sempre os israelenses, que são... Fazer uma guerra, né? Que são meus... Mel, eu acho que no passado eu fui israelense. Tá. Porque eu moro, nasci em bairro de judeu, convivi minha vida inteira com judeu, e do nada... E contratou judeu. Isso, do nada, já fui várias vezes pra Israel, me dou super bem, não falo muito hebraico, Mas, cara, é o meu povo, assim, me escuro da casa. E você teria ideia de que anos após... Você ajudou a fazer isso aí. Anos após, nós teríamos em todo o flyer a bandeira de Israel ali, cara? Ah, isso é... Puta que... Mas aí, nem sempre o camarada era de Israel, né? Aí você que tá pegado. Você... Ah, isso tem. Não tem, não tem os caras do Japão, porque morou uma semana no Japão e veio do Japão agora. Tem vários, isso aí é... E tinha os caras que colocavam... Você chegou a ver algum DJ que colocava do lado do nome dele que ele era residente da Experience? Ou seja, tocou uma vez na Experience? Ah, já vi, já. Viu, né? É foda, né, cara? Ah, eu... Então, foi mais ou menos esse lance da camiseta que eu mostrei. Ah, eu toquei com o fulano, toquei com o Beltrano. Cara, eu acho que é normal, cara. É o seu trabalho, é a mesma coisa... Não sei, não sei comparar, sei lá, um piloto de avião. Ah, eu voava de Eletra, hoje eu voo de Boeing e agora eu tô de 747. Mas é a sua profissão, você é piloto. Exatamente, exatamente. Você é DJ, você tem... Se você não tocar com alguém, sei lá, eu... Eu vi muitas vezes o contrário. Ah, toquei com o Feio e com o Rica. Nem por isso eu ficava orgulhoso, eu achava normal, tudo bem. Mas eu acho que esse tipo de divulgação pra querer... Sei lá, não vou falar enganar, mas querer mostrar alguma coisa muito superior aos outros DJs, pra um contratante, isso não funciona. O contratante quer saber o seguinte, botou a música, o pessoal dançou, bebeu até a última hora, as mulheres lindas vieram ver o DJ, meu, eu quero bucar esse cara 10 vezes, meu, vamos fazer uma tour, vamos fazer... É isso que rola. Não adianta você fazer música boa, ah, eu sou do selo da Defect, ah, eu sou do low-low, ah, eu sou do não sei o quê. Meu, esquece, velho. Esquece, produz música pros caras do clube, que é eles que vão te dar dinheiro. Você quer ser underground? Vai morrer de fome. Não tem jeito, não existe. Cara que é underground, vamos falar num valor alto, 2,5, 3 contos, tem uns underground? Tem, mas o próprio cara que se diz underground, você vai lá e ele faz um remix do Clash, faz um remix da Beyoncé, tá lá, ela é lá, mas é remix. É que você não conhece o U, não, como que é? U, M, U, não conhece? Ah, lá vem, ah. Não conhece? Não. É o, não, não, é M, U, U, porra, M, U, U, né? Isso. Movimento underground, underground e tem o M, U, M. Esse é o que você tá falando agora. Que é? Movimento underground mainstream. Ah. Não, é, é, não, mas... Eu não, assim, eu falo de um jeito brincando, mas eu não desmereço ninguém, porque... Não, exato. Se você escolheu essa profissão, você tem que fazer, ah, o povo dançar. Não adianta, sei lá, no coiso, tocar as músicas que nem eu vejo uns caras... Não, eu toco a música que eu amo. Aí tá todo mundo lá, assim. Você não volta mais, você vai ganhar uma vez 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil. Morreu. Acho que tem a ver essa pergunta aqui, ó. Você falou que gosta de música, você tá falando agora de uma situação. Que música é essa que você tá tocando aí? O que nós estamos tocando? Eu viajei muito, graças a Deus, viajei muito o mundo. Eu tinha muita amizade com o pessoal da Dinamarca. Esse é um cara que se chama Loops. E... Eu ganhava muito promo. Isso é um dos promos que veio, assinado. Nem sei se foi lançado. Então eu tinha muita coisa que eu ganhava, que às vezes nem... Nunca foi lançado. Os caras mesmo imprimiam, faziam e mandavam pra gente. Da hora. Ó, o William Planta tá perguntando... O Williams Planta tá perguntando o seguinte. Como surgiu a ideia do Feio tocar sons mais lentos comparado com o Trance? E se ele ainda toca Trance? Cara, vocês vão dar risada. Eu sou bomba... Eu acho que ele não ouviu no começo. Eu tenho quase 60 mil CDs, fora vinil. Eu sou bombado de música. Eu tenho desde Chilautia... Por quê? Querendo ou não, as pessoas tinham interesse em querer tocar na época da Experience. Cara, eu recebia promo que... Não sabia onde enfiar. Não vou enfiar naquele lugar porque ia doer. Mas não sabia onde enfiar. Falava, cara... Aí quando eu saía, o que hoje... Todo mundo fala Deep House. Era meu Chilautia, cara. Eu saía depois de tocar, de bombar. Puta, 3, 10 horas, 15 horas de festa. Eu falava, meu... Se eu botar uma música pra ouvir aqui, pra relaxar. Não era Chilautia aquelas... Porque o Chilautia naquela época é... Sim, sim. Pode crer, né? Isso era Chilautia. Pode crer. E Deep House era uma música lenta pra gente ouvir dentro do carro. Eu nunca imaginei que alguém ia dançar Deep House. Juro, nunca imaginei. Falava, cara, como é que eu... Só que é o seguinte. O que eles, hoje em dia, falam Deep House... Eu falo que é uma música nova que inventaram e tem um estilo próprio. Isso não é Deep House nem aqui, nem na China, cara. Desculpa. Isso não... Deep House é um outro estilo. É uma música bem... Eu já falo... Deep House. É uma música pra dentro. É uma música que... Você vai num... Sei lá, eu, de repente, num restaurante na Europa, toca Deep House. Mas é um som... Quase que... Não é ambiente, mas é um som eletrônico gostoso que você ouve. Que você entra num táxi na Alemanha, que você pega um Mercedes lá, né? De táxi e tal, entra e tá tocando numa rádio normal. Às vezes, ele tá tocando numa rádio tipo 97 e toca... Hoje em dia mudou muito o EDM, essas coisas que não é EDM, mas... Então, mas são siglas, são nomes que se põem, né? É, nomenclaturas que dão pra... Nomenclaturas que dão pra... É, e aí vai, né? Eu acho engraçado quando você abre... E sempre vai ter os camaradas, né? Eu sou especialista em Deep. Os caras falam... Sabe o que eu toco? Música pra mulher. Boa. O que que é? Deep, não é... A minha performance é música pra mulher. Se tem mulher na pista, tem homem. E sai, eu toco pra homem. Que as cinco, seis primeiras filhas é só homem dançando. Deep, como dizem, é música pra mulher. Então, as primeiras quatro, cinco filhas é só mulher. Boa. Tocando, é isso que eu toco. Mas eu falo brincando que eu toco Deep Tech G-House. Deep Tech G-House. Muito bem. Porque tem esse G-House que é esse movimento meio... Que parece um hip hop pra música eletrônica. Que os caras fazem remix do Snoop Dogg, do Dr. Dre, um monte de coisa. Tem o Deep, que é um... Que não é Deep, mas o pessoal fala que é o Deep House. Que é esse que surgiu com esse pessoal de Amy Jones, com essa turma da Hot Creation. Que foram mais ou menos que deram uma cara assim pra bater mais. E o Tech G-House que é o... Que também não é muito Tech G-House. Mas ele tem aquele prato marcado que faz... Que vai meio que riscando assim. Que é meio aquela puxada Tech G-House. Mas sempre com aquela marcação do bass forte. Então mais ou menos isso que eu toco. Eu não tenho um estilo muito definido. Apesar que os caras às vezes me falam... Pô, você pode tocar um G-House? Você pode tocar um Deep pra praia? Aí você vai lá no mais 118, 117 BPM. Mas o meu prazer de eu tocar isso... Foi pra eu ter muito material... Sim. O Psy voltar pra posição dele... Porque o Psy nunca foi aquilo que a gente criou. O Psy sempre foi underground. Sempre foi essa coisa de... Às vezes rola, às vezes não rola. Só que aqui tomou uma proporção tão grande... Que parecia que o Psy era a música do mundo. Caralho, meu. Lá na outra banda, velho. De cada 10 caras que iam treinar lá, velho. 13 tocavam o Psy. Ah, então. Não é isso. Era foda. Então, voltou pro seu lugar o Psy. E o House sempre existiu. Sempre House. Aí são as ramificações. É Deep House, House não sei o que. Minimal House, House Tech, Tech House. Sempre existiu. E sempre foi famoso. Então, eu comecei a tocar porque... Na minha posição como feio, como Psy, não estava virando mais. Eu parei com a Experience. Então, não tinha mais aquela projeção do feio como DJ. Mas e o Luiz Sala? Então, aí o Luiz Sala veio com essa bagagem que já tinha... De Deep House, de verdade. Certo. E comecei a entrar nessa onda. E comecei a produzir com outros... O pessoal fala Ghost Producer. Não, é brother, amigo meu. Que chega e vamos fazer um som junto. Eu arrumo um vocal legal. Permitido, não. O vocal da Madonna que você não pode lançar porque... Os caras vão cair em cima. Exato. E eu tenho a minha página no Beatport. Está lá como sala. Vários DJs tocam. Ah, é sala? Só sala? Só sala. Com dois L's. O meu pessoal de nascimento é um L só. De batismo. E como profissional é dois L's. S-A-L-L-A. E eu estou super bem. Tem aquele programa do Matt Derry, na 97. Pô, ele toca direto as minhas músicas. Olha que da hora. Os caras falam... Porra, eu vi... É legal que o pessoal dos DJs da 97, né? Eles às vezes me ligam e falam... Porra, velho. Está tocando uma música tua aqui. Eu falo... Mas como? Eu não mandei. Não, o programa é do Matt Derry. Falei, caraca. Olha que legal. Então, tem uma repercussão no exterior. Mas aqui no Brasil é aquela coisa. Coisa que brasileiro faz nunca é bom, né? Isso é foda. Isso. Você vê Gui Borat. Você vê um monte de gente. Tudo desmereceu. Mark. vive mais na Europa do que aqui, né? Vai tocar numa festa, lota. Lota de, sei lá eu, 100, 500, 200 pessoas. Faz no Clash, não, no Lab. Inclusive, eu toco no Lab quando ele toca, porque ele me ajudou nisso. Eu abro a parte de cima, depois ele vem e toca lá embaixo. Legal. E aí, lá fora, o cara está tocando para multidões. Fabric, né? Toca no seu puta lugar. É. É, foda. Dar aí para comentar, né? Mas, e ainda te contratam achando que você vai tocar só aquele som de 10 anos atrás, 20 anos atrás? Bom, né? Não, cara. Eu deixo bem claro. Hoje em dia está bem, assim, esclarecido que tem o feio e tem o sala. Eu mesmo comento com as pessoas. O cachê é diferente. Eu cobro muito mais para tocar feio como Psy do que sala como DJ de... Como algo novo que você quer mudar, que você quer mostrar. É, porque eu quero mostrar tudo. Então, vamos dizer, eu me sujeito a cachê menor para poder mostrar. O grande foda disso, além do lance que você falou do brasileiro não ter valor aqui, claro que existem momentos, o Mark foi muito valorizado aqui em algum momento, como o Guiborato, como o Dallanese e tantos outros, né? Então, tem aquela época como agora o menino que você trabalha, enfim. O menino que você trabalha, pode falar, é o vintage culture. Não, não, o vintage, é o vintage. Mas, não sei, você deve trabalhar com mais artistas lá. Não, a turma da editora já é bem forte, inclusive é uma das agências que estão aí hoje em dia, não... Eu falo porque eu era dono de uma agência, da Groove. Lembro, é essa. A agência, mas, cara, você ser dono de agência, se você não tem artista, pode ser o... Exatamente. Se ela é o Ronald Reagan, qualquer cara aí, qualquer cara milionário que não vai. O Ronald Reagan foi hoje. Não, o que eu queria dizer é... É que eu queria falar o pai da Paris Hilton lá, eu esqueci, que é o dono do Hilton, mas, enfim, se eu não tenho dinheiro, cara, para... Quer dizer, você tem o dinheiro, mas não tem os artistas, não há milagre. Vai ser... Tem. Aquela coisa. Milzinho, três milzinhos. O que eu ia falar é isso, né? Aqui é muito sazonal, é aquela época, é só aquele cara, depois é só aquele cara e vai que vai. É um tempo bom, hein? E, sobretudo, nós ainda temos que... Nós, estou falando nós, no modo geral. Nós ainda temos que provar para as pessoas que nós somos capazes de tocar outro tipo de música, né? Que as pessoas acabam... Ah, não, você é só isso. Cara, então, mas é essa tal da cultura do DJ, cara. Então, eu comecei a tocar, como eu estava brincando, música normal, que a gente fala, que é passar para cá, passar para lá, passar para cá. Não tinha esse tractor, não tinha essa coisa de juntar as músicas pelo computador, era na raça. Então, a gente nem sabia o BPM. Hoje, você olha um... Tem os CDJs, tudo com... BPM Counter. O Sync... É, o BPM Counter, o Sync, exato. É, o Sync, tudo. Então, hoje está muito mais fácil. Mas a gente tocava na raça, meio... A famosa cama, né? Está acabando um, entra outro. Acabando um, entra outro. Fora o CDS mixado no base, de vez em quando. Ah, isso era meu... Isso ninguém tira meu mérito. Faz favor, faz favor. E aí? Então, aí a gente tem que provar ainda. Por isso que você, de repente, faz um caixa mais barato para poder... Olá, mas e aí, você também não pensa nessa música para o clube, como você deu um toque aqui para o pessoal, para de repente, sei lá, acusar lá, estourar, sei lá. Qual que é o seu objetivo? O que você quer? Para você está bom assim? Cara, eu só quero tocar e divertir, porque é estressante o meu dia a dia, na agência, tratar com vários clientes. Não são todos que têm uma educação como eu tive com meu pai, com a minha mãe, estudar em colégio particular, colégio de padre, sem as meninas, colégio de padre mesmo na época, calça uniforme, calça azul marinho, camisa branca, gravatinha. Cantava no nacional. Cantava antes de entrar, exatamente, cantava. Toma a sua breja aí, e nada disso adiantou, porra, né? Olha, aqui também temos aqui uma pessoa que não adiantou muito. Eu também, eu também me perdi. Temos uma pessoa que também estudou aqui, você estudou onde, filho? No Instituto Padre Chico. É, exatamente. É só de cegos e comandados por freiras. Olha aí, cegos comandados por freiras, mas e como ele não via nada... Aprontava do mesmo jeito. Mas o cheiro ele sente, né? Se tem umas meninas ali por perto, ele olha... Nossa, que delícia! É isso aí. Ô, Feio, e esse trampo de booker? Como é que isso surgiu? Você imaginava que um dia você ia ser booker? Porque você passou pro outro lado do balcão veementemente, né? Cara, é pra não se afastar da música. Sim. É bem isso. Bem isso. Resumindo, é bem isso. E como é que foi esse início de... Steve Lauro é outro caralho. Exato, 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 exato. Botar bedrock. Toda hora que, toda vez que eu vejo Steve Lauro, eu lembro do Ferris que roubou o meu disco e não devolveu até hoje. Viu, ô tigrão. É tigrão. Ferris do caralho, é tigrão. Tigrão. Quero ver você aqui no Batendo Prato tocar aqui meu Steve Lauro aqui, viu? Seu safado. Brincadeira, eu emprestei naquela, sabe? É, empresta e nunca mais volta. Nunca mais volta. Mas tudo bem. E aí? O que eu perguntei? Porra nenhuma. Perguntei nada. Como foi passar pro outro lado do balcão. Como foi passar... Calma, calma, calma. Estou calmo. É do... Como ser booker. Booker, yes. Cara, booker primeiro, eu era muito conhecido, mas eu tive uma baita decepção. Porque, juro, eu achei que eu ia ser o rei do mercado. Por quê? Porque a experience eu levei pro Brasil inteiro. É porque é assim, fica achado de falar eu e o rica. Ah, o rica e eu. Então, já fica quando eu falo eu, eu e rica. Sempre, sempre. Não existe... Nunca existe. Outro dia um cara veio e falou assim, pô, você fala com o rica, vocês vão tocar junto. Eu falei, por quê? Ah, falaram que ele roubou você e tá morando na Alemanha. Caralho. Eu falei, cara, ele trabalha duas quadras daqui, de onde eu trabalho hoje em dia. Esse telefone sentiu? Não, não existe. Ah, porra. Começa, né? É, é. A bola de neve, né? Lá, quando vem, tá derrubando uma cidade. Enfim. Aí, eu achei que eu ia abafar. Juro. Não importasse quem era o DJ e tal. Porra, o feio trouxe a festa. Aqui não existia música eletrônica. Ele criou. Eu abri um clube. Porra, agora eu tô ganhando dinheiro. Porra, vou contratar o DJ. Seja que, foda-se, é bom, é bom, é razoável, é, mas, tá, eu vou te ajudar. Nossa. Boom. Só fecharam a porta. É mesmo? Rapaz, isso é a catedral da cela. A porta parece que tá sempre fechada. Ela vai sentar na lateral. Cara, e aí? Nossa, geral. Não tenho um pra falar que me ajudou. Um. Todos vocês que estão me ouvindo, você sabe, nenhum de vocês me ajudaram. Nem o cara da Ford Modas, agora. Pô, Ford Modas é brother. E aí, então, bis aí, você teve que começar do zero, então. Comecei do zero total, cara. Zero total. Fazendo um trampo, formiguinha. Formiguinha, aí conseguiu o... Ai, como é que chamava? Putz, eu sou ruim de nome, cara. Enfim, eu tive o Gabriel Makaroff, que é um cara que era dono do Museum, que era um super clube aqui, ali na região do... Vila Olímpia? Sei lá. Não, então, eu queria lembrar um ponto de referência que eu não sei a rua. Mas, enfim, perto do Shopping Morumbi, aquela região ali. Ah, do lado, perto, tem a Rede Globo, tem a Esprayada, a Berrine, ali, naquele meio. E aí, eles já tinham... E eu fui procurar eles pra serem meus bookers. Inclusive, o Nude, o... Fala o nome do Nude, esqueci o nome do Nude. Do Nude, quem era? O Gonçalo. O Gonçalo, o Gonçalo. O Gonçalo trabalhava com eles também. É. E, não, deixa eu ver, nessa época era só o Gonçalo, ele e mais uma turma. Então, beleza. Aí, a gente, eu fui lá pedir pra ser bucado. E eu comecei, eu senti que tava meio esquisito a parada. Eu falei assim, então, peraí. Em vez de vocês me bucarem, vocês não precisam de um sócio? Porque, além de vocês me bucarem, eu entro como sócio e vocês lançam que a Groove, agora, o DJ Feio, tá junto e vamos usar essa minha força pra... Vou botar mais uma musiquinha. Você tocou o Boris Douglas, nem falou por quê, cara. Ô, caraca. E aí, então por que que você tocou a música? Tem que falar aqui, cara. Uma bela música dessa. Bela musiqueta. É, é, bela musiqueta. E aí? Te lembrava o quê ali? Ih, aparece a trama. Não, isso aqui era a minha época de base, cara. Ah, época de base. Tem um cara aqui que perguntou, onde eu acho a receita do poncho, de flecha... Ops, quer dizer, onde eu acho seus sons feios, são de Cláudia, etc. Vim, Vim. Tá aqui a pergunta. Tá aqui, ó. Você acha que é zoeira? Vou, ó, vou te explicar direitinho. Você vai lá pra Goa. É perto, inclusive. Tem uns barbudos lá que ficam lá na praia, assim, ó. Como é? Assim. Chega lá pro cara e fala, tem do bão? Aquele lá, aquele rosinha do bão? Não precisa vir com Mickey, nem com pateta, né? É aquele lá. Aquele que deixou assim, desse jeito. Você amassa e põe flash de pau. Agora, hoje em dia, é Red Bull, né? Que os caras amam. Pra qualquer culpa aí, ó, toma, toma. Aí vai. Ponte pronto. Vai na raça. Vai na raça. E põe umas maçãzinhas, né, cara? Senão não é ponte, porra. Ah, é. Desculpa. Caralho, porra. Você tá esquecendo. Ah, isso aqui é azul também? Faintless. Insônia. É insônia. Isso é foda também, amigo. Isso é da época. Você colocou um disco ali, colocou... Caralho, meu. Mas vai que vai. É, vai que vai. Vai que vai. Exatamente. Então, vai. Toca a música, o que você tava falando mesmo? Hoje tá uma amnésia da porra aqui, hein? Que aí ele se ofereceu pra ser sócio dos caras. Não, eu tava contando a história. Vai, sócio. Ainda bem que tem uma pessoa decente aqui. Ainda bem. Que não toma cerveja, senão não pode dirigir, porque aí ele tá bêbado. Ainda esquece meu copo hoje. O que você colocou aqui, Fih? Tá meio rosa. Nada, nada. É o ponche. É o ponche. E aí, Fih? Tá boa a música? Então, aí, montamos a Fih como sócio da Groove. Só que não deu o resultado que a gente esperava. Não teve esse free zone. Apesar que todos os meios de comunicação, voltado à música eletrônica, botou... Tem vários, se quiserem entrar aí, Groove, DJ Agence. Ah, agora DJ Feio, Experience, voltou. Uma coisa que eu preciso falar também, que eu esqueci. Quando eu acabei com a Experience, Luiz Eurico, era triplãs na época, chegou pra mim e falou, ó, se você precisar de uma ajuda, tamo aqui. Então, teve... Não é assim. Ninguém, ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. É ser um pouco radical, ser um pouco egoísta, falar isso. Mas teve gente que... Principalmente o pessoal que já tinha sido... Que fizeram uma festa. Experience com base. Pô, foi show, meu. Acho que tinha umas 5, 6 pistas na época. Foi... Pista só de drum bass, pista só de techno, pista só de psi. Foi lindo. Legal, né? Não, os caras eram ponta firme, assim. Gostavam da gente. Se... Não sei se havia interesse ou não, mas a gente tava se divertindo, eles tavam ganhando dinheiro. Então, é isso aí que importava pra gente. Tava bom pra todo mundo. Tava bom pra todo mundo. Tava bom pra todo mundo, exatamente. Mulherada, que era o que era mais importante. Ah, não é? Tem mulher? Tem. Ah, então tá bom. Então vai, exato. Então, aí o lance da agência... Aí fizeram não virando, você... Não virou. É, eu também não tive o poder de persuasão, de penetração com... Pra poder tocar. Fiquei até um pouco tempo atrás, só botando dinheiro, botando dinheiro. Com um sócio muito, muito rico, muito, muito gente boa. Também botando dinheiro, eu não sei até como que ele aguentou tanto, porque ele, na verdade, botava mais dinheiro do que eu. Ele me ajudava nesse ponto. Porque, na verdade, eu quis vender a minha... A minha... O meu nome. Seu nome. Na sociedade pra bombar. Sim. Eu vou falar uma coisa besta, assim. Não tem esses restaurantes que pegam Luciano Huck... Ah, não, Sirena. O Luciano Huck é dono do Sirena, mas ele nunca apareceu. Mas fica aquela coisa mística. Ah, o Luciano Huck é dono do Sirena. Então, a minha ideia era fazer uma coisa assim. Sim. Que o feio era dono da Glove, apesar de não botar dinheiro, não botar nada. Sim, sim, sim. Era o nome ali e tal. E comecei a ligar pra umas pessoas, as pessoas me atendiam. Pô, que legal, tal, tal, tal. Mas nunca compraram nada, super difícil. Foda, né? Muito foda. E, no momento que eu tava bem durango, assim, o Moita, que era o cara da Eletromag, Pode crer. Já tava de sócio da Entourage, ele chegou pra mim e perguntou. Pô, você não... Eu tô precisando de Booker. Você conhece alguém? Eu falei, conheço. Eu falei, quem? Eu. Eu. Eu tava, meu irmão. Mas você é dono da agência, você tá louco? Eu falei, cara, não tá rolando, cara. Aí eu expliquei pra ele a situação e falou assim, pô, então, vamos aí. E o Insomnia Faithless te remete a o quê, amigão? Cara, isso aí é demais, cara. Esses caras, Faithless, também... A maioria desses sons que eu tô botando me remete muito, muito ao básico, cara. Foi uma época, pra mim, áurea. Assim, eu nunca vi nada parecido. Existiu o U-Turn, que era do nosso... Do Luiz Eurico também. Mas aí eu já tocava Psy no U-Turn, na pista Bubble, que era no fundo. Você passava, era uma pista toda branca e preta, assim. Era foda ali, né? Aí você ia pro fundo... Ali não era só cobra, que dava pra ver, não. Você chegava e falava, caraca, velho. Ali não era só cobra, não. Ali dava pra ver bastante coisa, hein, velho. Ali era foda. Era um super club, cara. Cara, imagina hoje, base e U-Turn, né? Quebrava tudo. Quebrava, ia quebrar, né? E os caras iam ficar de queixo, caindo... E você nunca entrou nessas de montar um club, porra nenhuma? Cara, a minha ideia de club é ver um monte de gente na porta, querendo entrar e não podendo, e as gostosas tudo lá dentro e os caras me esmurrando na porta. É mesmo. O clube é mais ou menos essa sala sua, um pouco maior, um bar do lado, sei lá, do lado esquerdo, o som aqui, um quadrado. Eu tenho um bom lugar pra você fazer, então. Aqui mesmo. Aqui mesmo, exatamente. Ah, você que tá vendo aí, já vamos... Liga pro cara da porta, liga pro cara da porta. Eu vou te falar, eu graças a Deus tive a oportunidade de tocar algumas vezes no Japão. E eu fui em clubes no Japão, que assim, num... Não, não, o microfone do PQ aí tá... Pô, caraca! Não, pega lá. Não, não. E aí, vai falando aqui ao vivo. É, vai, dá pra ouvir aqui. Vai lá. Você tocou algumas vezes no Japão aí? É, algumas vezes no Japão. E eu fui nos clubes, né? Na Alma Geral, nos clubes. Cara, tem uns clubes que é, porra, demais, cara. Demais. Um que me impressionou muito. Parece uma casa de decoração. Uma mesa gigante. Mas não tem mulher gostosa. Então, cara, aí que tá o problema. É um clube que são frequentados pelas modelos. Ah! Então tem russa, brasileira, italiana, francesa. Ah! Como eu falo, parece que eu sou tarado sexual, mas pras meninas também vocês podem ir lá que tem os meninos também, meio gays, mas tem lá os meninos e tal. Que não atrapalham. É... Porque elas querem cara diferente, né? Exato. Eu nunca me esqueço, eu já peguei, já namorei, vamos falar, peguei, já namorei algumas modelos e elas falavam, cara, graças a Deus que você me come, cara, porque esses caras querem dividir shampoo, querem dividir creme, os caras não chegam na gente porque tem medo. Cara, eu já não dou faz não sei quantos meses. Eu falo, sério? Ela falava, caralho, você é mó gata. Cara, os caras têm medo, cara. Os caras não chegam. Enfim. É que nem um amigo meu advogado, mas eu sou por isso também. Ela falou, eu só casei com você porque eu tenho certeza que você vai me fuder, cara. Falou, pô, tipo... Então... Ó, um grande abraço, um grande abraço aí pra todos os advogados, inclusive pro meu. Quanto tá o jogo do Brasil, hein? Vamos acabar esse programa aqui, ô, você vai falar. Brasil. É. Não sei por que você não falou, podia ter falado, não tem problema. É. Brasil. Um bando de cara ganhando um milhão de grana. Um bando de cara ganhando um milhão de grana. Um bando de cara ganhando um milhão de grana. Um bando de cara ganhando um milhão de grana. E você, brasileiro, é isso aí. Ah, mas temos informação aqui. Um a zero pro Chile. Oba! Sensacional, hein? Bater no prato hoje tá dando pau aí na Globo. Parabéns, exatamente. Ó, você vai escolher sua saideira aí, o papo tá bom, mas a produção já tá podendo parar. É foda, né? É foda. Não trouxe ponche. Sério que é 10 horas já? Não trouxe ponche. Não é 10 horas. 10 e 24. Pra você que é meu amigo. É, faz parte. É, você não trouxe ponche, velho. Né, trouxesse ponche e programei até terça. O diretor ia ficar muito louco e ia deixar até amanhã. Né, exatamente, exatamente, exatamente. Eu não me lembro qual que eu tocava, acho que era essa aqui. Então vai, vê se é essa mesmo. O Steven Lawrence tocou, também tá remetendo ao base. É. Chile 2, Daniele, Drismans, Esquiavo, um esse nome. É, música do Magno. Lembra disso aqui? Ah, é? Kelvin, Kelvin, né? Rotten. Magno, porra. Que Magno? Magno é aquele... No filme, Magno. É mesmo? Nossa, a música quebrava lá no base também. Ó. Caralho, essa eu não conhecia, velho. Conhecia, Anderson? Não. Ó. Com certeza não. Ó quem tá aqui no chat aqui, Ricardo Sarmiento. Grande abraço. Aê, negão. É nóis, hein? Um abraço pra todo mundo aqui. Pô, me deu um prêmio. Revelação. Não, revelação não. Revelação. Não, contribuição, acena, eletrônica. Pô, que legal. Parabéns, velho. Obrigado. Parabéns, parabéns. Jack Smedek, obrigado aí pela sua participação. Ah, quem mais? Vanessa Rádio, Williams Planta. É, parará, 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 parará. Isso aí, obrigado aqui. Bom, pra você que tá assistindo o programa hoje e não está aqui no nosso... Não tá ao vivo, né? Você que tá vendo aí agora. O programa rola quinta-feira, oito e meia da noite na BAM TV, djban.com.br barra tv. E aí você pode interagir conosco, participar do nosso chat. Qual é essa... Foda essa mosquinha. Bom barba, cara. Porra, velho. Agno. Eu quero mandar um abraço lá pro Fernando também, que eu te falei, o Bahia. Fernando Bahia, grande brother. Aí Bahia. Baterista do Tijuana, que infelizmente acabou, né? Mas ele falou pra mim que quando alguém quiser show, eles voltam. Eles vão, eles vão? Aí os caras chegam, agora o bicho vai pegar! Mas e aí? Aí você virou booker e aí tá dando certo esse trabalho, o trabalho que você tá fazendo. Meu, tá super legal. As pessoas também tão reconhecendo o meu trabalho como sala e eu não tô precisando fazer... Como é que é? Não é pegadinha. Quando você booka um DJ e tenta se bookar junto... Ah, é. Venda casada? Venda casada? Casadinha. Venda casadinha. Casadinha, é. Não preciso fazer venda casada. Agora... Que nem seria legal também, né? Não, se não... Exatamente. É ridículo isso, mas tem gente que faz. É. É... Mas assim, pra quem quiser saber um lugar legal que eu vou tocar logo mais, vai ser... Ah, mas eu tô tocando o Clube 88 da Eliuaza. Boa. Em Campinas, vou tocar no Sirena. Agora no feriado, dia 1º. Eliuaza vai ser legal, que vai ser no Halloween, dia 30. As bruxas estarão soltas, né? Esse fim de semana. Uhul! Cabala, mas aí é... Pissai total, maluquice total. Mas assim, é... Cara, DJ, DJ, disc jockey. Você toca qualquer coisa, a qualquer hora. É reggae, é pato banto, é steel pulse, é música australiana. Bom, é cultura musical, cara. Disque jockey é isso, cara. Pra gente finalizar aqui, você já deu um toque mais ou menos, mas como nós temos, além dessas pessoas que já conhecem a cena, a cultura de música eletrônica, enfim. Além das brincadeiras que nós fizemos aqui hoje, tudo no combinado. Se fosse combinado, não ia rolar isso. Os conselhos que foram dados. Os conselhos que foram dados, muito obrigado. Um toque hoje. Muita gente, evidentemente, acredita que a agência vai resolver a vida do peão. E nem sempre esse peão está preparado. Às vezes nem ele é preparado, a agência vai resolver a vida. Mas o que você poderia dizer para os caras que querem essa? Porque às vezes, acho que você deve receber muitos demos lá. Ah, me booka, me booka. Não, por favor, continue mandando demos que eu estou tocando bem pra caramba. Tá, mas demos e set demos para você contratar. Não, assim, vou falar hoje o que eu falei também. Por um acaso hoje, para o menino que vai tocar na tenda da Dirty Bird, que é o DJ Claude Van Stroke, tem o Will Clark, que é um pessoal que agora está se destacando bastante. Como foi a época da Hot Creation, agora com o Jamie Jones, esse pessoal todo, o Lee Foz, agora está essa turminha aí da Dirty Bird. E hoje ele é o Dark. Você já tocou essa música aí, caralho? Eu ia botar do outro lado. Não, é que eu achei que não rodou, que eu tirei na metade. Ah, é? Então beleza. Então põe aí que vai ser a saída. Vou botar do outro lado. Ok. Então, o Dakar Carvalho, super DJ, super produtor também, hoje veio perguntar para mim, falou, pô, o que a gente faz aí, agência, como é que está, amizade, não sei o quê. Eu falei, cara, só tem um jeito. É o dono do clube ligar aqui e falar, eu quero o Dakar Carvalho para tocar. Não existe outro meio. Nenhuma agência vai pegar porque o cara tem um som, uuuh, bom. Nossa, o som é lindo, o som é, nossa, superando. Olha a qualidade, esquece. Você vai num clube, as caixinhas daquele tamanho, já está zoado o som do clube. O cara te põe lá, sei lá, um Denon, ou então põe um puta CD Pioneer com o mixer da... Eu não vou falar para não fuder as marcas. Não, não, não. Sem marcas, mas eles quebrados. Não vou falar, não vou falar a marca dele. Sem botão. Sem botão. Não, os fios tudo zoado. O CDJ fora do pitch, que já está zoado também. Pode ser da marca mais famosa, até a marca mais chulé. Não adianta, cara. Então, é legal, no meio dos teus amigos, no meio da cena eletrônica, falar, pô, você viu a produção do fulano? Nossa, você viu a qualidade sonora? Ótimo, perfeito. Para você, pessoalmente, em relação à cena da música eletrônica, dos caras que são conhecidos da música eletrônica. Não é o público que está assistindo a gente, que compra ou vai no clube, não é nada disso. Tem alguns lugares que tem, uns caras que vão lá só para te ouvir. Fica lá de mão, você viu, ele errou a mixagem. Nossa, que música será essa? Ah, deixa eu pegar o Shazam. Então, enfim, tem uns caras assim, mas isso aí é o 1% dentro dos 100. O que eu aconselho a todo mundo é o seguinte, faça música, se você quer ganhar dinheiro. Tem 10 músicas para você fazer num CD, não tem? Sei lá, um EP, ou então um EP, vai, tem 4, 5 músicas. Faz uma para o público geral e faz 4 underground. Pronto, só isso. Se essa uma estourar, você está feito. Porque não vai adiantar, essas 4 aqui não vai te fazer você ganhar dinheiro, mas nunca, nunca. É uma boa. E isso, inclusive, creio eu, veja se você concorda, inclusive no próprio show do Mob ou Caralho, não sei o quê, a maioria das pessoas estão lá para... Ah, eu te contei do Underworld. O Underworld, o que seja, as pessoas estão lá para curtir aquele hitão. Não. A boa parte. Hoje eu falei brincando aqui para você. Gui Borato, você não toca o Beautiful World? World, né? Beautiful Life. Beautiful Life, isso. Também os negou, pô, e aí? E aí, cara, cadê o som do cara? É isso. Você faz um hit, você fica famoso o resto da vida. Se não tiver esse hit na sua mão, você vai produzir a vida inteira e vai continuar produzindo a vida inteira até morrer, cara. Não vai longe, não vai conseguir. Consegue. Mil, dois mil, quinhent, mil e quinhent. Dois mil, três mil. Quatro mil. Quatro mil. Dois mil, três mil. Ou seja, vai de você. Se você está bem com essa grana, está bom, né? Não, se você está feliz com... Eu estou feliz. Eu ganho, eu falo cinco mil, mas lógico, a gente dá desconto. Tem um amigo que faz metade do preço e tal. E tem umas agências que dá para comprar dez também, que dá para meter a faca. Se a Coca-Cola vier me contratar, é dez conto, cara. Não vou... Acabou de fuder aqui o patrocínio da Bandoizer aqui, gente. Troca a Coca-Cola no meio. Bom, a gente aceita também, não tem problema. Faz assim. Que é polivalente, velho. Ô, Feião, pô. Dando dinheiro é nóis. Que história, assim, velho. Que legal, hein, velho. Que legal. Quero vir mais uma vez porque faltou ainda. Faltou? Puta que pariu. Pô, a história do Sérvio, campeão mundial no Peru. E você foi campeão mesmo? 1979. Caralho. Os caras falaram do Medina, mas eu ganhei também, né? Podia falar de mim um pouco, né? Mas tudo bem, deixa para lá. É mesmo? Dá bora. Nós vamos ter aqui um Bater no Água. Bater no Água. Esse é o Bater no Prato na Bantv. Obrigado mais uma vez a você que ficou aqui com a gente. Valeu de verdade. Obrigado, Anderson Farias. Sensacional hoje. Divertido pra caralho. Você vai querer autógrafo, é isso? É, eu vou querer aquele autógrafo e o CD, lógico. Puta, aquela merda. Eu vou fuder esse cego aqui. Eu vou escrever. Não, eu vou ter que pegar o Marte ali e fazer o... Braille. Braille. É você ver, né? Só... Pior que tem uma maquininha de Braille aí. É máquina que fala? Mais ou menos. O que que fala? Ah, pode falar máquina de escrever em Braille. Máquina de escrever em Braille. Muito bem, muito bem. Muito grande o nome. Valeu, Rodrigão. Valeu, Bater. Valeu, Staff. Valeu, Feião. Pô, pra achar o SoundCloud que os caras perguntaram aqui, porra... Tem... É fácil. Vai lá no Beat... Não, é uma Beatport, né? Beatport. Sala com dois L's. Sala com dois L's. Muito bem. E as músicas todas lá, tem duas páginas, hein? Eu já estou... Ah, mas tira, mas tira, hein? Caixa daqui a pouco vai estar... Não, mas aí você pode escolher 5, 10 ou 100. De 5 dá duas páginas. Se quiser bucar o cara aqui e eu ganhar 20% também ajuda a nós. Pode ligar aqui na banca e é nóis. Opa, me ajuda aí, hein, meu irmão. Pô, exatamente. É a que agora você não precisa. Valeu. Grandes histórias. Esse é o Bater do Prato da Bantv, a TV da Bolsa Eletrônica. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E estaremos de volta com mais um programa. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto